7 e 5 aí, né, acho que o pessoal vai entrando, daí tem muitos que estão entrando direto pelo YouTube lá daí. Pessoal, nós vamos iniciar então nosso webinário aqui de fruticultura, né, com base hoje na nutrição, adubação, devideiras, também a parte de sistema de combustão e cola, né, que palestrante é o professor Paulo Vitor Dutra de Souza, aí, que é doutor em fitotecnia, é professor da faculdade de agronomia da URGS, né, que também vai fazer parte da nossa pós-graduação, que é o evento que nós estamos, morno, né, que nós estamos fazendo esses eventos em fruticultura aqui, nós já tivemos outros webinários em fruticultura, em potenciais de produção de frutas, é o lançamento da nossa especialização, nossa pós-graduação em fruticultura, nós estamos com inscrições abertas, também matrículas abertas, né, e para iniciarmos no dia 30 de novembro, né, iniciarmos as aulas, ela vai funcionar no sistema mensal, todo mês, todo último final de semana do mês vai ter aula na sexta e no sábado, né, em parceria com a Casa Familiar da UPS, então ela vai funcionar aí em alpesta, né, e nós teremos duas disciplinas este mês, ecofisiologia de fruteiras e no mês que vem, perdão, nós teremos a disciplina de manejo de viver, de propagação de plantas e manejo de viver. E no, a partir de fevereiro do ano que vem, nós vamos dar sequência a essa pós-graduação, nós tivemos alguns empecilhos com a pandemia e adiamos ela, né, ela era para ter iniciado em agosto, mas nós queremos, e o público pretende ter aula presencial, então por isso nós prorrogamos isso, né, mas enquanto não vamos tendo aula, a gente está divulgando e juntando esse pessoal que tem interesse em fruticultura e trabalha nessa cadeia, na região, através desses webinários, né. Em sequência da nossa palestra, nós teremos a apresentação em matéria de El Pestre, Planalto e Ametista, os técnicos aí, Clair, o Pedim e o Chardel vão falar sobre a situação da viticultura na região, nos municípios, como é que está a situação atual, o Mezaroba vai falar aí da cooperativa, vamos contar aí como é que funciona a parte da comercialização, né, já é um parceiro nosso e das aulas da viticultura, da disciplina, também o Potri, que o Nivaldo vai nos falar da situação também da produção do Rio, né, aquele cara que entende disso, é o nosso enólogo aí da região, e assim, então, depois da palestra, a gente já vai fazendo um debate, os técnicos, a gente já vai explanando e conforme a gente for avançando, então a gente já vai também abrindo para esses questionamentos, né, para o pessoal ir já questionando, perguntando aos palestrantes, né, então a gente pode começar, Paulo, Vitor, com a tua apresentação, hein, ela já está na tela, qualquer coisa, então nós chamamos aqui, né, eu vou desligar meu microfone, mas estamos aqui assistindo. Então tá, se você não estiver escutando, por favor, se tiver algum problema, estamos escutando bem, não enxergo ninguém. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite que o Paulo me fez, né, sempre para nós uma satisfação poder estar colaborando e batendo bola, né, com as mais diversas partes da cadeia produtiva, né, de fruticultura, nesse caso hoje, mais a vitivinicultura, né, e eu tenho um interesse muito grande de vocês aí, até pelas conversas que vocês estavam comentando agora, é uma região bem diferente, né, em termos de ecofisiologia e toda a parte fenológica, inclusive a parte final que eu vou comentar com vocês, vai ser, eu acho que bem interessante, se já não estão fazendo como alguma alternativa, né, que se possa aplicar, com relação a conseguir duas colheitas por ano, manejando poda, condução, entende? Bom, eu vou, aqui é, comento com vocês, eu vou dar uma pincelada em nutrição e adubação e uma pincelada em sistemas de poda e condução, tá, em função do tempo, para vocês terem ideia, eu tenho uma disciplina de poda e graduação, que eu dou 8 horas de nutrição e adubação e 8, 12 horas de poda e condução, tá, então é um tema bem aprofundado, eu vou pinçar alguns aspectos que eu achei mais relevantes, iniciando por essa questão de nutrição e adubação e existem aspectos que são básicos, né, obviamente que a gente aduba para suprir a diferença entre o que a planta necessita e a quantidade de nutrientes que o solo dispõe, é capaz de fornecer a planta, mas cada vez mais a fruticultura, o consumidor, ele está exigindo qualidade do fruto e para o produtor é muito importante uma boa produtividade, frutos de qualidade e uma planta com boas reservas para que tenha uma resistência maior, uma tolerância maior a problemas fitossanitários, tá, então os aspectos fundamentais, imagino que todos você já sabem o mais, nunca é demais destacar, tá, porque a gente tem que acompanhar e depois no final dessa parte inicial, eu vou mostrar para vocês um levantamento que a gente fez aqui na Serra Gaúcha e parece mentira, mas os erros mais básicos existem mesmo em produtores já tradicionais e com décadas de trabalho, né, primeiro aspecto que a gente tem notado e aí serve para fruticultura geral, é um descuido com o pH do solo, né, então só para destacar porque que a gente recomenda, né, que os nossos solos fiquem o pH em torno de 6 a 7, primeiramente porque é a forma que a gente consegue o maior, o maior PC percentual de assimilação e absorção dos principais nutrientes, no caso aqui os macronutrientes, né, então num solo com pH 4,5, somente um quarto do que é aplicado de adubo é assimilado, se perde 75% e assim vai subindo até que conseguimos 800% de assimilização quando nós corrigimos o pH. E esse sinergia e antagonismo, ele é muito importante nesse sentido que a gente mostra aqui, então por isso que a gente recomenda que o nosso solo, de uma forma geral, são solos ácidos, a gente mantém em torno da necessidade, para que a gente não tenha excesso de um lado e deficiências de outro. O que a gente tem percebido, depois eu vou mostrar para vocês, mas é importante para cá, né, e eu sou um que defendo a fruticultura orgânica, para a gente ter encontrado, por exemplo, compostos, né, usados para adubação orgânica com pH acima de 8 e aí os romares mais diversos com problemas sérios de deficiência de micronutrientes. Sempre no pH alcalino vão ter deficiência de micronutrientes. Em pH, um solo ácido é mais fácil de corrigir, um solo básico é muito mais fácil, né. E por detalhe muito importante, muitos dos produtores avisados, muitos pensam que a adubação consiste em NPK. Ah, eu uso a pórmula, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5. Não é só isso. Existe essa lei do mínimo que não conhece, os técnicos também conhecem bastante. O que nós temos que ter é uma adubação equilibrada. todos os nutrientes em boa disponibilidade. Não adianta eu ter todos e ter a falta de um ou um antagonismo, que é muito forte para alguns nutrientes, uns em definir bem a assimilação de outros. Eu não vou ter minha produtividade máxima se eu tiver um vinhedo de execução. Isso aqui é muito importante, né. dentro da nutrição, nós temos que pensar que é todo um sistema envolvido no processo, né. Entre o clima, que é muito importante saber, inclusive, como eu vou adubar. Eu não vou aplicar o nitrogênio na entrada do inverno, ou seja, esse inverno ali mais quente. Agora aqui eu vou perder tudo se eu aplicar e eu conheço. Assim é isso. Aplicar a ureia e enxuto. Perdi tudo, né. Nós temos que conhecer a nutrição natural do nosso solo. Nós temos que saber todas as práticas culturais, por exemplo, o manejo do solo. uma nutrição de cobertura vegetal. Nós estamos fazendo uma adubação, fazendo uma reciclagem, né. Nós temos que saber do produtor, do viticultor, o que que faz com o material colgado. Qual é a produtividade do vinhedo dele? Porque as toneladas por hectare que saem de ura, nos cachos, estão saindo no tempo. Máculo de micro. Então, essas toneladas, eu vou produzir 10 toneladas por hectare, 20 toneladas por hectare, são quilos de nutrientes que tem. E esses tem que voltar. E outro detalhe muito importante, lamentamente, o nosso Manual de Recomendação de Adubação e Calagem, não tem ainda um detalhamento a nível de porta enxerto. Mas existem vários trabalhos com diferentes frutíferas, aqui eu trago, áreas cultivadas. ...... ... ... Enxertadas com cabineiro de subião, servem a quantidade de gramas por quilo de maracete. Que vão embora pela vaga, pela raques, nos ramos, nos vescilos, nos limos, deveria ser do coro de enxerto, mais absorção, porque a água flutando vai cagar mais. E essa variação não exige, só que lamenta a gente é um termo, mas é importante que... Professor Paulo Vitor, está cortando a sua apresentação. Professor Paulo, eu vou entrar aqui no WhatsApp e falar com ele agora, que cortou. Tá. Eu acho que ele está com problema de conexão. Ô, boa noite aí, professor. Cheguei um pouquinho atrasado aí. Tranquilo, nosso? Deu um probleminha técnico aqui. Tenta ver se ele conecta, senão passa para o próximo e já ir falando até que ele consegue voltar. Sim, eu vou, eu estou conversando aqui com ele agora. Tá bom. Aguardamos, problemas técnicos. Tenta ver. Tenta ver. A CIDADE NO BRASIL 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 MISANS Apareceu para vocês aí? Está aparecendo ela demora um pouquinho para diz mas já está aparecendo ô Paulo nohor, é até onde vocês me escutarem? Foi um pouquinho depois desse slide aí, eu acho. Tudo, tá falando das questões do adubo orgânico, que tinham muito em PH8, por ali. Por aqui? Por aí, por aí. Tá bem. A sua exigência não me entende mais. Eu acho que a gente viu, e essa a gente viu também. Essa parte aqui, a parte... É por aí, é por aí, eu acho. Foi mais ou menos por aí que travou. Bom, vamos reformar daqui, então. Vocês estão me escutando bem agora? Sim, estamos escutando bem. Tá. Eu espero, então, se for acontecer de novo, me dê um toque, tá? Bom, então, como eu estava falando para vocês antes, é muito importante a gente... Isso também é uma questão geral para a viditura, para o mundo todo, né? Porque a questão da nutrição, ela é complexa, né? Ela é associada, por exemplo, a clima, solo, as práticas culturais, né? Principalmente o clima vai nos determinar quando nós vamos adubar e dependendo do tipo de adubação que a gente vai fazer, né? O solo é muito importante e aí é fundamental. Mais adiante, nós vamos tentar sobre a amostragem de solo, né? Nós temos que saber o que o solo tem a oferecer a nós, né? No nosso... Aqui no vinhedo, né? Que manejo do solo nós usamos o vinhedo? Que tipo de cobertura... O que nós mantemos sobre o solo do vinhedo? Porque esses vegetais, quer seja o cramim... É adubação verde, é nutriente sendo liberado constantemente através da decomposição da parte aérea, da decomposição do sistema de luar e sendo disponível para a videira. Nós temos que saber qual é o manejo do vinhedo, né? O que que eu faço com o material da folga? Eu queimo esse material depois da folga, com os problemas sanitários? Ou eu tenho um moedor, um triturador e consigo devolver esse material folgado, triturador? Que vai compor e voltar para o meu vinhedo, né? Quantos dados do liquidário produz no meu vinhedo? A gente tem que saber que de cada quilo de uva pôr, de cozida, são gramas de nutrientes que vão embora. Então, se eu sei, né, e hoje em dia existem várias tabelas mostrando a quantidade por nutriente, que eu posso botar esse assim por diante, que vão com os nossos frutos. Então, isso eu sei que tem que dar para o meu vinhedo, né? Um outro detalhe que a gente lamenta que ainda não tem, um detalhamento maior, é no manual da Rolas, por exemplo, nós temos separado somente americanos e vinilhas. Mas a gente sabe que dependendo do porte e enxerto, veja que isso aqui é um trabalho e já não é assente esse trabalho, e mostra que dependendo do porte e enxerto, todos os ingredientes com carvimento do vinhão, a quantidade em gramas de quilo de matéria seca é absorvido pela planta, segundo o porte e enxerto. E nós já fizemos, eu orientei um doutor aqui há alguns anos atrás, onde a gente fez o acompanhamento de três varas de escopo enxertados em 101.14, em pausa, em SO4, né? Quando nós verificamos, nós fizemos coros histológicos e as plantas enxertadas em 101.14 tinham um chileiro muito menor, menos células e células menores, do que as plantas enxertadas em SO4 em pausa. Então, isso é importante saber. Se eu quero um vinheiro, se a minha videira é por produção de frutos, o minuto é um porte e enxerto vigoroso, ele é importante, porque eu quero dar lá das hectares. Se o meu vinho é por produção de vinhos finos, eu quero menos vigor, porque o que me interessa é mais soluto, mais açúcar na baga, no lapo de campo, o porte e enxerto menos vigoroso é importante. Então, isso também é importante definir na hora de trabalharmos com a adubação equilibrada. É muito importante nós pensarmos em um todo macro e micronutrientes. que se descuidam, às vezes, principalmente dos micronutrientes. Não sei o problema que existe. A adiante passando, só para vocês terem ideia, a importância dos nossos nutrientes. Todos sabem, né? A eficiência de nitrogênio vai provocar o planta com maior vigor, com baixo percentual de vingamento dos frutos. A produtividade é melhor, os cachos pequenos, desuniformes, é o mais típico que os sintomas de uma folha bem clorótica. Mas nós temos regiões, a costa aqui superior do Nordeste, são solos em matéria orgânica. O que acontece? Excesso de nitrogênio, a planta é com vigor excessivo, tem vinhedos aí com um sarampus, com 4, 5 metros de movimento. Isso vai em treamento, maior incidência. Essas ordens, é miltrio, é a acnose, as podridões de uva madura, vai provocar um atraso na maturação, menor que o açúcar, tilui o açúcar no mosto. O fósforo é um nutriente do têndros marco, é um dos menos absorvidos pela videira. Mas ele é super importante na questão de energia, porque ele faz parte do ATP. Ele está diretamente ligado na boa maturação e frutificação. No caso da vinificação, ele favorece a vegetação do mosto, as novidades do vinho. O potássio está diretamente ligado, no caso do vinho, as somas do vinho, a cor do mosto, está diretamente ligado. Depois nós vamos conversar mais sobre o antagonismo, o potássio, o potássio magnésio. Essa é uma calagem excessiva, eu menos cor na uva, e tem tido muito problema, aliás, eu vou mostrar para vocês depois, o pessoal, vinhedos com uva e isabé, que acabam de não ter cor, com problema de cor. Vai ver, acertou, que causou o magnésio, e ainda não consegue absorver o potássio. Então, está muito ligado a essa questão. O excesso, péssimo no catílio, eu estou dando um papo, a sucos e vinhos, ele influencia, prejudica o batatárico, ele eleva o gado mosto, reduz o corpo, para ver para vocês, e aqui o grande problema, porque tem usado muito, o quitofós, o quitofocaclus, por exemplo, que é o quitofocaclus, com potássio, para tratamento de miúdio, e o quitofós, tem acontecido, vinhedos com excesso, potássica, tem problema lá na frente, na qualidade, na qualidade da uva. Vocês estão me escutando também? Desculpa? Sim, estamos me escutando. Está bem. Então, vamos sim. o caos, muito importante, ele está ligado, no crescimento da parede celular, principalmente, também favorita, a vinificação, os homos do vinho, a deficiência, eu vou encontrar, ela paralisa, o desenvolvimento da planta, os randos e raízes, vai, uma planta menos resistente, parede celular, ela foi mais débil, tanto o risco de entrada de doenças, vai ser grande, né, só uma foto de deficiência, né, de cálcio, essas cloroses, entre as nervuras, no caso do, do rotáceo, as nervuras, a clorose acontece nas folhas velhas, no caso do cálcio, a clorose aparece nas folhas jovens, aqui está melhor visto, as determinações, ficam cloróticas, tá, magnésio é a mesma importância, a célula, ligada à molécula de clorofila, né, então, assim como o tácio, o magnésio também manifesta sintoma, nas folhas mais aéreas, tá, inclusive, o aneurismo, o potássio, o potássio e o magnésio, causa, dessecamento da raques, aqui está o sintoma de deficiência, de magnésio, que são o único de deficiência em potássio, entre as nervuras, tá, mas a gente não vê as fotos, do dessecamento da raques, eu vou mostrar para vocês, o enxofre, que é muito importante, que também fala de aminoácidos, óleos, por apenas auxiliar na formação da clorofila, tá, nós não temos que nos preocupar, o enxofre, porque ele faz parte, nos produtos fitossanitários, inclusive, está na água, a gente não tem que ter problemas, de deficiência, que eu sou uma foto para vocês, mas o enxofre não tem sido o problema para, tá, esses, começando a, a pincelar, sobre os micronutrientes, o principal problema de, na viticultura, tem sido o boro, tá, você estava falando aí, em engamento de frutos, o boro, está diretamente ligado, na emergência do grão tubo polínico, na germinão do polen, muitas vezes, a deficiência, sim, para provocar, né, a má formação dos cachos, o cortamento de cachos, além de que ele interfere, no tabulismo do nitrogênio, na, na ação das giperelinas, transporte de alcinas, então, ele é muito importante, tá, provoca encurtamento, dentro de nós, mas o principal, é o elevado aborrento de flores, tá, e que é o mal formato, e não tem, aparecido na nossa região, esses 12, folha, tá, para vocês saberem que existe, tá, pode provocar, esse problema aqui, que comune, inclusive, com o vírus, o vírus, no entumecimento dos anos, e é uma deficiência, embora, o mais, principalmente, nas uvas, né, isso até acontece, muito, é esse tipo de cachorro, ao mal, a gente vê, vaga verde, vaga madura, vaga grande, pequena, e isso, é deficiência, é embora, só de boro, tá, a linha superior, umas vagas, de plantas, bem bridas, em boro, as de baixo, vagas com, deficientes, em boro, as, linha da esquerda, vagas com corte, com putas sadias, e as da direita, plantas com sintomas de deficiência em boro, fica essa, a dose, tá, o ícronomente, é que, como são doses muito pequenas, uma, pulverização, tem que ser feita com muito cuidado, para não dar fitotoxidência, com sintomas aqui também, excesso, isso serve para todos os micronutrientes, tá, o problema de aplicação, com doses erradas, causa toxica, nas plantas, tá, muito importante também, o ferro, zinco, manganês, principalmente, eu comentava antes, e não sei se vocês chegaram a escutar, né, eu sou um, defensor, tipo, para a agricultura orgânica, nós temos que ter um cuidado, existem compostos aí, dados para a adubação orgânica, a costagem, com pH, 8, tá, então, muito claro, quando se, a adubação orgânica, através da compostagem, confiram, para ver como é que está o pH, porque se eu aplicar, para fazer o experimento, que foi feito, coordenado pelo professor, agora, há anos atrás, com síntese, mas a resposta, é para todo tipo de solo, se eu fizer uma adubação, com um composto alcalino, vai levar décadas, para que o pH volte à normalidade, e aí, começa a amarecer, deficiência de erros, as colhas amareladas, como esse, com a clorose férrica, que é comum, deficiência em manganês, tá, e também, que tem os sintomas parecidos, como você aqui, com deficiência em zinco, com ferros em 3, em pH alcalino, é um problema, a planta não segue a absorver, e pagar pH, é complicado, é caro, tem que usar ácido, ou enxofre, tá, mas é complicado, aquilo, sintoma de deficiência em zinco, tá, nós temos que trabalhar, a questão nutricional, como um complexo, tá, mas nós temos que, primeiramente, uma análise, eu sempre digo, tanto dos alunos, quanto dos técnicos, nós temos que pensar, a adubação, é sempre, como uma empresa, e uma agricultura, de alta decisão, eu recomendo, que há 4, no máximo 5 anos, uma adubação, no máximo 3 anos, uma adubação, uma análise, se for, tá, então, para quem, a primeira coisa, de uma deficiência nutricional, eu vou ter, a produtificação deficiente, eu vou dar cores, tá, ou, o deficiente, ou o excesso, vai ver, um desequilíbrio, tá, o bom, é que os micronutrientes, nós conseguimos, fazer com a planta, responda, muito rapidamente, então, no caso do poro, por exemplo, ou dos micros, se eu fizer uma adubação, olhar, agora, realmente a floração, eu vou, comigo, recuperar a planta, rapidamente, mas o micronutriente, também responde, em aplicação, via solo, tá, então, rachadura, na vagas, e muitas vezes, se confunde, com problemas, fitocentários, então, isso aqui, tem que ser muito comum, em algumas regiões, Serra Gaúcha, por exemplo, excesso de nitrogênio, tá, é uma opção, atrasa a maturão, racha, agora, essa fase, por exemplo, quando ocorre no verão, períodos de chuvas, muito intensas, depois, não, seca, rachadura, na vaga, se perde, muita vaga, entra, podridão, pode acontecer, a mancha seca, também, por excesso, de adubação nitrogenada, né, então, na fase final, mudança de corpo, por exemplo, esse tipo, de ação, que é nutricional, com doenças, aqui, muito comum, o que eu comentei, com vocês, anteriormente, que molha um cálculo desses aqui, tá, vai, primeira coisa, é pensar que é um problema, fúngico, né, com um ataque de miúdio, miúdio larvado, ou nem é pra seca, o chá que é o ídio, na verdade, isso aqui, é um antagonismo, potássio cálcio, potássio magnésio, que causa esse problema, né, se o adubo vai existir em potássio, a planta não absorve, causa o magnésio, se é uma calagem excessiva, a planta não consegue absorver, potássio, que causam esses problemas, tá, então, muito importante, eu não vou detalhar, como é que se faz uma amostra de sol, que eu acho que vocês, né, todos nós sabemos, mas tem muito cuidado, porque a gente tem percebido, que muitos produtores consideram um gasto, assim como eu, trabalho a parte de propagação, de produção de muda, assim, muitos produtores querem economizar a saúde, como porcaria, a amostragem de sol e a amostragem de ar, também tem que ser levada a sério, eu tenho que saber, separar talhão, qual é o enxergo, qual é a copa, qual é a idade do pomar, a amostra, as máquinas, e tipos de solo, de maneiras, ser diferenciado, fazer uma amostragem bem definida, porque eu vou ter, um custo mais, em termos de preço, a amostra no laboratório, mas eu vou ter uma economia, vou mostrar para vocês, dez vinhedos, que a gente já falou, o pessoal está falando, onde poderia ficar, dez anos sem gastar, com uma produção, o dinheiro fora, e trazendo sobre o índice, então, como eu falei, você disse, fruticultura, no máximo, a cada cinco anos, uma análise de sol, sempre tem que estar, armada, a uma análise folhada, para vocês depois, existir, então aqui, só para detalhar, muito importante, o tipo de folha, que nós coletar, inclusive, no arroz, nós temos, em dois métodos, eu posso mandar, só um piscíulo, folha completa, existem três métodos, diferentes, na verdade, mas um para avaliar piscíulo, e o outro para avaliar folha, bem considerado, quando eu quero, fósforo, potássio, cálcio e marinheiro, é preferente, se use só o piscíulo, as folhas completas, a gente usa mais, principalmente, para nitrogênio, e também, se é usado, para boro, então, aqui, um detalhe, o arroz, o que serve, para, de coleta, é a primeira folha, no piscíulo, uma folha, junto do primeiro cacho, a partir da base, tem folhas por amostra, 20 plantas por área homogênia, e a folha completa, junto ao primeiro cacho, no momento, a mudança de cor, também é importante, isso vai influenciar, na resta da análise, toda, sabemos que, usamos o manual nosso, aqui da Rolas, para a determinação, para a solo, quanto a análise foi, aqui, onde eu falei, para vocês anteriormente, isso aqui, é um trabalho coordenado, pelo professor, do grupo, da nossa faculdade, de agronomia, que é um trabalho feito, nos anos 2000, aqui na região, de Montenegro, comparando, o convencional, com o pomagânico, de Lajeiras Valência, em 2001, foi feito, uma correção, de pH, no convencional, e aplicados, onde três, estão instaladas, por que darem, do consumo, já em 2002, esse vinhedo, esse vinhedo, não, esse pomag, de Lajeiras, já estava, com o pH, quase chegando a 7, e vejam, que até 2011, o pH, girou, em torno de 7, e a gente, chegava, nesse pomag, e via, que as plantas, tinham, um amarelecimento, de agoliagem, por conta, do, ah, esse, suposto, que tinha, um pH, só de 8, 8,5, que levou, 10 anos, de avançar, e, se mantinha, a massa do que a gente tem, no caso, a massa do que, porque a massa é de cérebro, qualquer, porque a massa é de cérebro, porque a massa é de nutricionária, a fisioterapia, as frutas lenhosas, é igual, vai ter dificuldade, de absorção, de ferro, sim, com manganês, trinho, bem, tá, outro detalhe importante, onde nós vamos, a coleta da nossa amostra, tá, só que vocês terem ideia, é o nosso vinhedo, na estação espiritual, nós temos um vinhedo, ele é conduzido em espaldeira, tá, tem 40 anos de idade, ou mais, tá, e nós fizemos uma análise, esse nosso vinhedo, que é dubado, anualmente, e a voação é feita ao lanço, como é uma área pequena, só que aí, o que que a gente fez? Eu coletei amostras, pra, de solo, linha de plantio, que é essa linha de baixo, e uma amostra de solo, na entrelinha, a 2 metros de distância das plantas, observem, todos os macros, e micro, com exceção do manganês, mas, principalmente, os macros, cinco, cobre, na linha de plantio, estavam altos, ou muito altos, enquanto, na entrelinha, a 2 metros de distância da linha, eles estavam, no nível, abaixo, alguns deles, por que que isso é importante? Primeiro, eu descobri que eu estou errando, há 30 anos, a minha adubação, porque é que aplicar, os meus adubos, na área toral, está sendo concentrado, só na linha de plantio, e segundo, a importância de saber, onde coletar a minha amostra, que se eu coletasse, todas as minhas amostras, na entrelinha, eu ia, acabando mais, do que o necessário, e causando, o fito, com a oxidez, as equilíboras planilhas, tá? Muito importante, conhecer a história, nosso caso aqui, no vinhedo, né? Onde está sendo adubado, o local, o solo, está sendo adubado, meu, a minha adubação, ao longo dos anos, tá? E, com o levantamento, que a gente fez, alguns vinhedos, da Serra Gaúcha, nós, há uns 10 vinhedos, já, com, mais de 20 anos de idade, imagina, a maioria deles, tá? O que que nós percebemos? Que, muitos deles, estavam com pH, normal, dentro da faixa adequada, tá? Somente dois, estavam com pH ácido, então, na parte, pH, tranquilo, tá? Mas, muitos deles, com, já são solos, com uma, pergânica, em torno de 2, 8 a 3%, de pessoal, aplicando cama de aviário, é um excesso de vigor, tá? Então, o que que se recomenda? Dependendo do destino da uva, tá? Se é pra vinificação, nós vamos aplicar só a metade do que é recomendado em nitrogênio, tá? Se é uva pra mesa, eu já posso aplicar um pouco mais, tá? O grande problema que nós vimos, em todas as áreas, os fósforos, os níveis de fósforo, estavam baixos no solo, mas nas folhas, nós fizemos análise foliar, análise do solo, eles estavam baixos no solo, mas mais nas folhas, tá? O que significa, que as plantas estão usando, provavelmente, micro-organismos benéficos, como são fundos micro-mísicos, por exemplo, para absorver o fósforo, não deixou de ser o leão. Agora, o boro, em nove, vinhedo, os dez, estavam com nível baixíssimo, boro, tá? E o outro fator, que os produtores reclamaram, que a uva, todos eles, vinhedo e isapel, o pessoal reclamando, que a uva estava com dificuldade, em mudar de cor, e a uva vendida, para a fabricação de suco, principalmente, no fúvio comum, tá? E aí, nós verificamos, também, que índices de potássio, na folha, estavam baixos, tá? No caso do boro, que é o que eu já comentei antes, se faz, três aduções foliares, antes do florescimento, isso a cada sete dias, com ácido bólico, que segue recuperado, e depois, avalia ao longo dos anos, subsequentes, tá? Mas, está acontecendo um problema sério, na relação, magnésio e potássio, nesses nove vinhedas, os outros nutrientes, estavam todos altos, ou muito altos, e mesmo assim, os viticultores, estavam adubando, sem necessidade. Aqui eu trago, um rabisco, das amostras, tá? Percebam aqui, principalmente, os níveis de potássio, que é a análise de solo, os níveis de potássio, alto, cálcio e magnésio, alto, no solo, e os níveis de boro, baixo, tá? Só que, quando eu fui, para a folha, o potássio, que estava alto, no solo, estava baixo, na folha, em função, do magnésio, então, o excesso, esse caso, de magnésio, está, pedindo, que sua potássio, e explicando, por que, que a Isabel, está com dificuldade, de pegar, na película, com esse, de equilíbrio, no final, aqui, já outra, de outro, vinhedo, a mesma coisa, o vinhedo, esse aqui, estava, com o exalto, de potássio, no solo, mas, nas folhas, os níveis de potássio, todos, baixos, em função, do nível excessivo, de mais, tá, e todos eles, de novo, o boro, os outros nutrientes, estão, em níveis, bom, alto, ou normal, mas, o boro, alto, tá, então, muito importante, porque a gente, pode produzir, uvas, e, de igualdade, de novo, uma análise, o alto, né, uma análise, de solo, a cada, quase, cinco anos, né, contratando, com análise, coliar, a cada, três anos, né, e acompanhando, esse movimento, associando, com a minha, produtividade, do dinheiro, e o ideal, é acompanhar, desde a implantação, né, para o processo, acompanhar, né, então, sempre, adubação, equilibrada, uma adubação, verde, é muito importante, que, nem sempre, mais, melhor, é um ser vivo, é como o nosso, eu comei, assim, assim, sucesso, eu vou passar mal, tá, então, desde a sua implantação, é importante acompanhar, o vinho, é tal, através do netinho de campo, também, para tratamentos sanitários, mas, para as adubações, quando, eu adubo, eu adubei, que tipo de adubo, eu apliquei, onde eu apliquei, esse adubo, né, para que eu saiba, nos outros anos, onde o boletar mostra, onde eu estou falhando, se a netinho, vai melhorar, ok? Paulo, aqui, é o que eu tinha, falar de, ver, é isso que a gente, ou eu entro, no sistema de mão, e no final, a gente, discute, eu acho que, podem continuar, Paulo Vitor, e daí, no final, a gente discute, para aproveitar, que está fluindo, aí, a apresentação, tá, então, pessoal, vai anotando, as dúvidas, da partida, estão vendo, sim, e esse, pessoal, depois da gente, tá, tá, vamos seguir, bom, então, passando, ao sistema de produção, de podre de videira, tá, eu, procurei, tentar fogo, em dois, ah, que nós, podemos colaborar, até pensando, em, para que vocês, são usais, certo, porque sistema de condutório de videira, todos nós sabemos, se diverte, tá, como nós, aqui no, no Grande Sul, disparado, sistema de produção, mais usado, latada, e depois, põe a espaldeira, tá, eu procurei, dois aspectos importantes, que são trabalhos, o primeiro dele, com um projeto, bem grande, que é a Embrapa, ou Vivinho, e nós, aqui da URB, colabramos, por, por, de cinco anos, desenvolvido, lá na região, da Cunha, tá, ele, mega projetos, inclusive, se Deus quiser, a final do ano, nós estamos, elaborando, um relatório, que vai ser publicado, na, uma de livro, e está sendo, coordenado, esse capítulo, ligado, aqui, a moção, coordenada, pelo doutor, Henrique, professor Santos, com oração, professor Gilmar Marocchi, meu PEC Departamento, e, pude colar, em algum aspecto, também, alunos de poção, tá, mas, eu vou se entrar, no, porque existia, muita dúvida, no caso, a, 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 a questão, muitos, muitos não, mas, alguns, produtores, alguns técnicos, comentou, que, para a uva, para a vinha, e a tismífera, a, a qualidade do cacho, era, maior, quando, a, a, a podada, porque, completamente, as plantadas, ou, rodadas, no, cordão, esporonado, tá, e, a outra coisa, é que, a gente tem o costume, na serra, gaúcha, e, na cama, de fazer a poda, de inverno, no mês, de agosto, né, a, discussão, necessidade, de aplicação, que se há na mente, de hoje, né, então, foi quando, foram conduzidos, experimentos, naquela, região, eu vou explicar, para vocês, um trabalho, feito em Santo Antônio, do Livramento, na safra, 2013 e 2014, tá, onde, se o, o testou, em Merló, o sistema, era, o sistema de, de produção, era espaldeira, tá, e, um dos sistemas, é, cordão esporonado, para ativamento, o que o, que foram feitas, podas, em 2013, poda em junho, poda em julho, e poda em agosto, e, foi um ano, no bom, a média, nesse período, 641 horas, de frio, caixa de célula, e, no ano seguinte, foram, foram, em maio, junho, julho, um ano, com menos, 314, 374 horas, de frio, tá, associado a isso, se, cinco doses, de hidrogenada, plantas, testemunhas, sem aplicação, plantas, 1%, 1,75, 2,75, e 3,25%, de cianamide hidrogenado, tá, que é o objetivo, e, essas, a planta, todas, foram feitas, no momento, da 1, de agosto, tá, então, é só, para deixar, que, todas as plantas, que foram podadas, em março, junho e julho, receberam, o dormeco, em agosto, depois do, através de pote, tá, então, tem plantas, eles ficaram, quatro meses, sem receber, e só receberam, lá no final, tá, bem? Então, aqui, o primeiro detalhe, se chama atenção, a barra, em azul, mais escuro, comparativamente, aos, mais claro, tá, então, azul escuro, são as plantas, com os desencordões, coronado, e as azul, mais claro, conduzidas, em outro, tá, no lado direito, o primeiro ano, no lado esquerdo, do outro, tá, então, percebam, que, isso aqui, presentual, de portação total, em ambos os anos, em todas as épocas, de borda, as plantas, rodadas, em coros coronado, apresentaram, 90, 100% de brotação, de gemas brotadoras, todas as plantas, tinham a mesma carga de gemas, tá, isso é importante destacar, tá, enquanto que as plantas, no sistema guio, no sistema dinamístico, duas, é guio duplo, tá, depois vamos voltar, duas varas, e dois polões, percebam, que mesmo, a cena, a nível de gemada, elas, nunca chegaram, tá, nunca não, chegaram, no máximo, a 50% de brotação, e, nas testemunhas, ficaram, em torno de, 50% de gemas brotadas, metade das gemas, não brotaram, tá, centrando o fogo, agora, dentro, das doses, percebam, que, quando, era cordão escoronado, no mês de junho, não há necessidade, nem, de aplicação de donetes, vejam, que, já nas plantas, se tem, aqui, aqui, tá, com os números, em vermelho, dois, três, quatro, cinco, são as, um testemunha, cinco a maior dose, então, vejam, que, em, alguns, dois anos, em junho, a melhor resposta, ou a resposta, já, uma forma, foi testemunha, dose, e a resposta, inclusive, é citotóxica, tá, então, vejo, que, quando, o doce coronado, no máximo, em torno de, ah, 1% de senamida hidrogenada, que é a dose, ótima, é o, que é o, 8% do dormex, e o que, o, remun, de senamida hidrogenada, nas doses impendiárias, em torno de, 1,75 a 2,5% de senamida hidrogenada, para melhorar a brotação, aqui, exemplificando, alto da esquerda, o cordão esporonato, praticamente, 100% de gemas brotadas, a uniformidade das brotações, enquanto, na direita, as duas varas, que só brotaram as extremidades, e as gemas intermediárias, todas sem brotar, no centro, né, do, do, permanente, no tronco, percebo que há uma brotação, é aí onde estavam os dois esporões, por isso que brotaram, tá, então, nesses, o que que se viu, primeiro, que, nas condições, nesse caso, para Merlot, você pode ver, uma coisa, outras cultivares, né, o cordão esporonato, é muito mais tranquilo, e, essas, essas, são todas, for colhida, tá, o que se verificou, se avaliou, a qualidade dos, os cachos, tendo o tamanho, de cacho, qualidade de bar, e se fez vinho, dessas, produções, tá, obviamente, a produtividade, no sistema, de cordão esporonato, foi muito maior, do que a produtividade, das plantas, como das em Guiô, mais, mais cachos, e cachos maiores, tá, inclusive, o vinho, foi melhor, no sistema, de cordão esporonato, comparativamente, o Guiô, tá, então, caiu por terra, aquela hipótese, de que, a, os cachos, produzidos, no sistema, em Guiô, são, produzem, um vinho, de melhor qualidade, no caso, da indivídua, isso não se confirmou, tá, aqui estão as fotos, diferentes tratamentos, as quais, em cima, né, o controle, 1%, se é anamidrogenado, 1,75 e 13,25, veja aqui, no início da votação, né, olhem a diferença, isto, todas as doses, de Dormex, foram aplicadas, em, final de agosto, tá, então, vejam, inclusive eu, era um que, em literatura, dizia que, o, a sanemidrogenada, só, funciona até, 48 horas, depois da poda, não é verdade, tá, 3 meses, 4 meses, depois, cada, ela responde, responde, muito bem, em termos de, percentual, uniformidade, de brotação, enquanto, aqui embaixo, observa as plantas, cozidas em guio, a testemunha, praticamente, a brotação, muito escassa, com, por cento de Dormex, vejam, mesmo assim, as gemas do ápice, brotam antes, da por cento de Dormex, e elas inibem, com dominância pical, as gemas da base, já, com, 1,75 e 3,25, de, sanemidrogenada, vejam, que já, uniformiza, um pouco melhor, o desenvolvimento, das varas, tá, então, nem pensar, em produzir, em varas, vintes viníferas, tá, sem aplicação, de sanemidrogenada, em cordão, coronado, em anos de inverno, bom, bom, acúmulo de frio, às vezes, nem a necessidade, toda, né, que nós estamos falando, de, vintes viníferas, exigem mais frio, tá, aqui, também, fez o experimento, se repetiu, não só em Merlot, mas se repetiu, realizou com, cabernet, sorrion, e taná, aqui, só, uma dose, da, cianemidrogenada, que foi, a dose de 2%, de cianemidrogenada, tá, então, percebam, que as plantas, controle, tá, e aqui, eu trago só, em guio, então, as plantas todas, são produzidas em guio, tá, a linha de cima, no ciclo 2015, 2006, a linha de baixo, no ciclo 2016, 2017, tá, mas, percebam, que, o efeito, do, do acolete, da cianemidrogenada, em todos os meses, é fundamental, é eficiente, tá, só que em Paraná, no ciclo 2016, em, em média, 594 horas, frio, o Dormex, não foi necessário, tá, então, ela, se a for melhor, a exigência em frio, ela foi atingida, mesmo sem a Dormex, mas, o, o avião, mesmo em ano bom, o Merlo, mesmo em ano bom, respondeu a aplicação de Dormex, tá, a resposta que a gente teve aqui, foi muito importante, por quê? Porque permite, que os vinicultores, os vinicultores daquela região, eles calonem as épocas de bota, ou seja, não precisa podar só em agosto, pode se podar, desde mais, escalonando por talhão, e facilitando, menos necessidade de obra, tá, só que eu quero deixar claro, porque eu sei que a região de vocês aí, é uma região, que produz uva, comum, tá, e já houve, produtores aqui, da região da Serra, que, fez essa, em, entre, e arredores, em Isabel, e o que que aconteceu? a, como as vites labrúxicas, tem uma, muito menor, em, número de mil, com poucos dias, de inverno, elas já, dependiam a sua necessidade, em junho, e elas tem, uma necessidade, soma térmica, também, pequena, então, o que que aconteceu? O produtor, ferroda em maio, e, um veranico, em junho, e a Isabel, brotou, e em junho, deu uma geada, e, sabe, que botou a brotação, tá, então, muito cuidado, com essa, escalonamento, vocês aí, eu acredito, que a geada, não seja um problema, é uma região, mais quente, mais protegida, mas, em regiões, que acontecem, geadas de inverno, e, principalmente, geadas de primavera, agora, se vai retrasar, uma perda, violenta, de, imputação, em vinhedos, aqui, na região de vento, Caxias, e, tuba, que era, tá, furgiada, primavera, tá, então, muito cuidado, certo, então, nessa, então, e também, vitisífera, então, não se preocupe, porque a gente comprovou, os elementos lá comprovaram, que a qualidade da uva produzida em esporão, tem, é semelhante à qualidade da uva produzida em, e pode-se escalonar em locais, né, se, com vitisífera, pode fazer o escalonamento da pota de inverno, né, ou linha, essa, se direcionada para as uvas, visando, principalmente, o mercado em natura, mas também, para se adotar, para o, para processamento, e fabricação de suco, tá, eu orientei uma dissertação, que o Rafael Anzanello, me defender, lá por 2008, então, nós fizemos um trabalho, tentando avaliar o comportamento, do tipo fisiológico, em três cultivares, ver se era possível, obter duas safras por ciclo, aqui na depressão central, no caso, nós estamos aqui na, na, a situação experimental em Eldorado do Sul, tá, por que que é muito importante, vocês aí, trabalham, né, produzir uva comum, vocês comentam, isso daí, vocês comentam agora, né, que vocês estão trabalhando, as águas precoces, né, mas, aqui, Niagra branca, Niagra rosa, de Concord, elas concentram, o grande, a grande quantidade de produção, que ocorre aqui em Serra, ela, concentra, ali, segunda quinzena de Janeiro, primeira quinzena de Fevereiro, por isso, o preço despenca, então, tudo, tudo que a gente consegue colher, lá, no início de dezembro, ou inclusive antes, que é o caso de vocês, ou depois, em março, abril, é um ganho, muito grande, eu sei que vocês sabem, que eu, isso, né, então, é importante a gente fugir dessa janela, excesso de oferta, tá, então, nós tentamos, nós realizamos um trabalho, em Niagra branca, em Concord, onde nós falhamos, rodas de inferno, associadas, rodas verdes, para tentar, duas colheitas, mesmo cílio, tá, então, nós fizemos um tratamento, onde nós tivemos, testemunhas, então, a gente chamou de punha 1, onde nós, rodamos as plantas, dia 20 de julho, sem poda verde, uma testemunha, que nós fizemos a poda, um mês depois, em 22 de agosto, sem poda verde, e depois, nós fizemos essa poda, ou julho, ou em agosto, a poda verde, em 15 de novembro, ou, 17 de dezembro, tá, é o que nós fizemos, para vocês entenderem, aqui, o que a gente chamou de punha verde, a gente fez uma poda, em botão esborado, o nosso, na estação, ele é todo em espaldeira, eu já falei para vocês, nós fizemos a poda, só em esprões, de duas gemas, tá, elas desenvolveram, e em novembro, quando essa, essa brotação, ela já passava o terceiro, fio de arame, ela já estava lignificando, ou em meado de novembro, ou em meado de dezembro, nós contamos, quatro folhas, ou quatro nós, no cacho, e fizemos o desponte, uma poda, tá, então, elas ficaram só, com quatro folhas, acima do cacho, com a ideia, de formar a brotação, dessas gemas, que estão, na última, e penúltima folha, e forçar, além dessa, colheita, que está, de cachos, cachinhos, uma, da colheita, que está surgindo, nessa dação, aqui, não sei se vocês, conseguem ver, nessa foto, de parte deita, já o, a brotação, tendo, um cacho floral, tá, e nós fizemos, uma avaliação, desde época de colheita, parte fenológica, por planta, massa, número de cachos, solúveis, acidez, todas características, assim, a feria, a gente avaliou, segundo, os dados fenológicos, né, com os dados, para a viticultura, tá, desde a poda, até a folheita, e nós fizemos, a, a expressão, de índice, de área folhear, também, que é muito importante, em videira, para a gente saber, se isso tinha, se é através, desse, de aparelho, né, que é a, a altura de showlander, que nos dá, o potencial hídrico, da folha, que foi avaliado, então, foi um trabalho, completo, e que culminou, bem, com o conteúdo, de reserva, plantas, tá, que nós avaliamos, segundo, o método, não entrar em detalhes, se vocês tiverem interesse hoje mais detalhado das análises, eu posso passar para vocês. Mas o que é importante? Temos de resultado, primeiramente, destacar o importante aqui, deixa eu colocar aqui, que tanto a pôr em inverno, as plantas podadas em julho, sem perder, quantas podadas em agosto, elas tiveram um ciclo maior podadas em agosto, comparativamente, em julho, comparativamente as podadas em agosto, 160, 147, 167 com 154, ou 170, 150, 180 com 161. Por quê? Porque em julho, ainda as temperaturas são mais baixas, então a planta leva mais tempo para iniciar a brotação do que podadas em agosto. Então, aqui o que eu comentava para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho. Agora, comparem aqui as colunas da direita, isso aqui é o ciclo das plantas podadas em novembro e em dezembro. Então, veja, a quanta podada no inverno, ela tem 160, 170 dias, desde a brotação até a colheia. As podadas em novembro e em dezembro, tem no máximo 120 dias, 50 dias a menos, porque elas já brotam no calor do ciclo. Fizemos uma som térmica e a soma térmica é igual para todos os dias. Então, as temperaturas em agosto, setembro, em novembro, em dezembro, são de 20 graus média, temperatura média, por isso que o ciclo é maior quanto antes eu pôr. Controle. Você está escutando? Paulo? Está cortando bastante, professor, de vez em quando a sua transmissão. Não conseguiu entender ou complicou? Mas pode seguir, professor, pode concluir. Estamos escutando, Paulo Vitor, ele só dá uns cortes, às vezes, mas escutar é... dá para escutar. Aí depois... Tá, conta bem. Então, eu vou... Ótimo, é o repetido. Aqui, exemplificando, acho que agora vocês vão entender bem, tá? Bom, aqui, ó, vejo que os cachos bem abaixo, à esquerda era branca, no centro, em águia era rosa, à direita, com o corte, tá? Os cachos mais debaixo, que já estão mudando de cor, quase em ponto de goleira, foram aqueles oriundos das rodas de julho e agosto. E os cachos mais de cima, que ainda estão vertidos, foram aqueles oriundos da brocação que nós provocamos quando podamos indo em dezembro, príncipe, em novembro. Tá? Eu vou mostrar para vocês lá. Na frequência de goleira, então, vejam aqui, de ágara branca, em azul, de ágara rosada, em privinho, e verde, a concor, tá? Os ciclos, em dois ciclos diferentes, então, a quantidade de uva poda delas, submetidas à poda delas, na verdade, de cima, foram as colhidas na safra tradicional, embaixo, as colhidas na segunda safra, tá? Então, vejam que, nas colhidas na área convencional, em miagra branca, 40% da colhida foi feita no final, no dia 30, em dezembro, entre Natal e Ano Novo, e 60% colhidas no dia 6 de janeiro. A niágara rosa, 25% entre Natal e Ano Novo, 70% colhidas no dia 6 de janeiro. E já, com o que é que atraso é mais, agrada um pouquinho, 30% dia 6 de janeiro, 58% de até janeiro, e no ano 12, 12% no dia 16 de janeiro. Na segunda safra, temos os frutos de 19 de janeiro, até 30 de janeiro, o que, na verdade, deixa eu repetir aqui, porque estou confuso para vocês, nos destinos são as colheitas das plantas que nós não fizemos a poda verde em novembro de novembro. O de baixo, são as colheitas risadas, também colheita tradicional, mas as plantas foram submetidas a poda verde. O que que aconteceu? O fato de ter podado atrasou a colheita em torno de 15, 20 dias, certo? E isso é muito importante, porque para nós aqui, você sabe ver, eu mostrei o gráfico, se eu consigo colher entre Natal e Ano Novo, principalmente no início de janeiro, o preço da uva é muito maior. Eu me lembro que naquele ano, entre Natal e Ano Novo, o quilo das uvas já era em torno de R$ 2,00. E na segunda quina de janeiro, baixou para R$ 0,50. Então, esse é um problema, de fazer essa polha, só que eu consegui essa segunda safra entre 15 de março e 9 a 23 de abril, dependendo da varizade. Então, essa segunda safra é que em março, abril. Só que, essa eu estou vendo aqui em termos de frequência, percentual de frutos colhenticos. Só que, eu vou voltar só depois, eu entendo detalhes aqui. importante destacar que aquela colheia, nós conseguimos, em média, 10 a 11 quilos de frutos por planta, na colheita cheia. Nessa safra que nós colhemos em março, abril, nós conseguimos em torno de 300 a 1,2 quilos por ano, mas dependendo da variedade, sabe? Então, é uma produção bem menor, só que o preço do quilo é muito menor, tá? E aqui, é só mostrando para vocês, acompanhamos o índice de folhear dessas plantas ao longo do sul, tá? Desde outubro até abril. E percebam, na linha, principalmente a linha amarela, a linha verde, linha amarela, tá? E as linhas marrons e roxas, onde houve, principalmente a linha marrom e a linha roxa, onde houve poda verde, o índice de área folhear subiu até novembro e, a partir de novembro, se manteve estado e foi diminuindo até abril, onde as plantas já começaram a ter. Mas, nas que nós, em novembro e em dezembro, praticamente, nós cortamos a metade do índice de área folhear. Os rãs tinham em torno de 10, 12 folhas e nós reduzimos pela folha verde, tá? Então, essas plantas ficaram muito menos folha por puta, tá? E isso é importante que vai ficar depois o teor de renova dessas plantas. E aqui, dentro de tratamentos, nós fizemos a novação, naquelas que foram podadas em novembro e dezembro, e nós indicamos que a melhor combinação para que tivesse uma melhor colheita na segunda safra é a poda realizada em agosto, associada com a poda verde em novembro, onde nós emitimos para a miaga em torno de 12 brotações mistas e miaga rosa, nove, com seis, comparativamente às outras, tiveram menos brotações mistas e tiveram muita brotação vegetativa, tá? Então, aqui, o detalhe para vocês, de novo, em função do... eu não vou detalhar todos os tratamentos, tá? Mas mostrando para vocês, porque, em exceção maior, que produziu um pouco menos, em torno de sete a oito litros por planta, em ágara branca e rosada, em torno de dez, onze quilos, com a massa média de 180 gramas por caixa, em torno de catorze a quinze por cento de açúcar, e briques. Então, eram uvas de muito boa idade. Aqui os detalhes. E por que que houve o atraso? Então, aqui vocês estão vendo, nós fizemos lá a representação, bem embaixo, vocês veem os que já chegando para a maturação, e bem em cima, os caixinhos verdes, escolhidos mais tarde. De uma planta normal, onde a gente só faz safra por ano, muitas as folhas adultas, elas estão fotossintetizando, e a cinze líquida, ela, principalmente os carboidratos verdes dela, são destinados para a formulação do caixo que está lá na base dos anos. Então, no momento que nós forçamos uma brotação a partir da terceira e quarta gema, os fotossimilados que devem desenvolver o caixo lá embaixo, eles também são deslocados para desenvolver um brotinho novo, e o caixo vai se desenvolver para ser colhido. Então, isso explica o que a pessoa, em 15 dias, a maturação da safra tida como safra checha, ou safra funcional, em função dessa translocação. que é muito importante também destacar, não só em nosso caso, mas quando vocês trabalharem em pó da verde. Então, muito cuidado que sempre que nós podamos ver em um período de calor e chuva, se houver um rebrote, eu atraso a matura do meu vinhedo. Então, muito importante nessa questão de realização de pó da verde, que é uma ética fundamental para a maturação das gemas, dos sarmentos, diminuir a umidade relativa, diminuir doendo. Mas o pó da verde, que tem muito adubado em excesso, principalmente com nitrogênio de pó da terra orgânica, eu força um rebrote em uma das duas ápices dos sarmentos, e isso vai provocar uma atrasuração. Tá? E aqui ó, ele se cria com a vazão que nós fizemos no acúmulo de reserva nos sarmentos. Então, nós coletamos até a poda de inverno, de 2007, até a poda de inverno do ano. E vocês observam de novo aqui, a testemunha 1 e a testemunha 2, marrom e roxo, que elas, ao longo do ano, as plantas apresentaram maior teor de reservas no ciclo, e principalmente no ciclo seguinte. Enquanto que as amostras das verdes, em novembro quanto em dezembro, vejam que baixou em torno de 2% do teor de reserva nos tecidos. O que isso me indica? Que eu estou esgotando a minha planta. Eu diminuí a quantidade de folhas adultas, através da poda verde, e por uma maior carga de fruta, que foi 10%, 15% maior, por ter duas sabras na planta, a planta se começou a promover um esgotamento. O que é importante, porque, para mostrar, que não se deve fazer essa prática todos os anos. O que eu recomendo, primeiro, faça um teste na região, mas, numa planta, o que eu diria é que teste sim e um ano não, para que ela tenha um período para conseguir se recuperar. Eu tenho medo que, repetida várias vezes essa prática, o meu dinheiro entre em dificuldade muito rápido. Então, em termos de conclusões, nessa linha de sistemas de poda, eu acho que é importante, de novo, conhecendo a região de vocês, trabalhar épocas de poda de inverno e, eventualmente, como um copo de gostos de padeão para a mesa, uva comum, é uma oportunidade, mesmo enlatada, pode se utilizar desse sarmento, fazer uma, aí sim, um desponte mais precoce, para promover uma, um rebrote, conseguir uma safra a mais, né, uns 10%, fora de um ciclo aí mais ativo, né, que, eventualmente, esse 10% pode significar um custo de produção. Eu dou o meu custo líquido, digamos assim, né, a minha safra cheia, acendo quase que líquida. Eu acho que era isso que o senhor tinha para prestar, agora sim, ficou aberto aos questionamentos. Bom, o senhor Paulo Vitor, já agradecemos de antemão, hein, sua participação, né, o Departamento de Ciências Sagradas, o curso de Agronomia, o curso de Tecnologia e Pecuária, já agradecem a minha participação. Eu acho que a gente já pode, também, antes do, do pessoal da matéria começar, aí, também, a apresentação, ainda, né, comentar como é que está a situação aqui na região da viticultura e viticultura, acho que se, se alguém quiser, também, já fazer alguma, algum questionamento, o senhor Paulo Vitor, aí, pode abrir o microfone, a câmera, para fazer também, né. Paulo, eu acho que deixa tudo para o final. Pode ser, então, pode ser. Fazer a apresentação, né, e aí... Pode ser, então, Paulo Vitor, daí, para... Tem que sair do modo apresentação, aí, para ir botar a apresentação... Vocês escutando? Estamos escutando. Tá, tem que sair da apresentação? Deixaram de vir? Vamos lá. O teu palvito, saiu. Tá. Pode ser. Vou, 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 também desligar o microfone e, tipo, na escuta, tá bem? O professor está carregando a apresentação? Aqui, mas vai, vai vendo aí, eu acho que não. que foi ali apresentar agora? Sim. Pode ser que ela demore um pouquinho. Não carregou aqui. Não carregou ainda? Não. Será que eu refaço o procedimento? Hã? Eu faço novamente o procedimento? Pode ser. Pode ser. Tu abre primeiro a apresentação e deixa ela aberta. Daí tu vai apresentar agora e daí vai aparecer ali, apresentar uma janela, vai aparecer as janelas, tu clica e depois vai em compartilhar. Eu já fiz isso. Ela deve estar carregando. Então ela está carregando. Aqui um pouquinho ela já aparece. Enquanto ela não aparece, eu poderia fazer uma pergunta. Quando ela aparecer pra vocês, aí vocês me dão sinal. Tá, beleza. Pro professor Paulo Vitor? Tá, pode ser. Se ele está me ouvindo nesse momento, Estou escutando. Opa! Não é possível compartilhar sua tela. Não sei por que que apareceu isso. Mas assim, professor, nós temos um problema com a uva Vênus, o de o ar Vênus. Ela produz cedo, novembro, alguns anos, até final de outubro. Normalmente em novembro. E a gente tem uma dificuldade muito grande de segurar a folha. aí ela começa uma brotação, um rebrote, e vai indo isso até abril, maio, e o que a gente está percebendo é que está esgotando essa nossa Vênus. Não sei se realmente é isso. Quem sabe se a gente fizesse essa segunda poda, nós temos um produtor que fez esse ano que passou, agora esse ano mesmo, e aí ele quando produziu, ele podou isso lá em dezembro e conseguiu vender novamente mês de abril. Quem sabe seja uma das saídas, não sei se o senhor tem o mesmo pensamento que nós aqui. em que época vocês podam ela normalmente? Se poda julho, junho ou julho? A Vênus, o grande problema da Vênus, que eu imagino que possa estar acontecendo, porque eu tive esse radical na área de planificação experimental por conta da hiper mega sensibilidade à antraquinose. É uma verdade que tem uma sensibilidade à antraquinose ajudando. E lá na estação experimental umas 60 plantas que por anos eu fiquei fora, simplesmente plantas de 12, 15 anos de idade morreram 59, ficou só uma. Morreu a planta inteira. por problema que a antraquinose pega desde a proteção e ela vai ao contrário das nitras, enquanto o calor pega a antraquinose e deixa de ser menos, a Vênus é absurda. Mas com certeza o que está debilitando ela é falta de fogo. Ok. Estamos chegando... O risco... Sim. o rio dessa segunda colheita se ela estiver perdendo folha é esgotar mais a parte do aníbal. A minha recomendação é fazer tratamento com a colheita pelo menos. Não tem como fazer tratamento 20 dias antes de colher de contaminação do cacho para consumir cura. Mas eu imagino que eu queria que olhar aí, vamos ver mais adiante se quiser mandar algum ator. Se não, é o problema dela que a antraquinose. Na região metropolitana, por exemplo, o pessoal está meio que abonando por conta de... Aqui também, na Tula Nova, região Tula do Alegre, conseguem botar ela no mercado no início de dezembro. Pega um preço maravilhoso. Certo. Pessoal, vocês conseguem enxergar aqui a apresentação? Sim. Está visível para todo mundo. Vamos botar ela em tela cheia, né? Vamos ver. Aí? Tá, tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Pode apresentar. Inicialmente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Alô? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Estamos, estamos. Vamos lá. Inicialmente, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de poder apresentar, então, esse panorama que foi o assunto proposto, né? Esse panorama da produção de uva aqui no município de Alpestre. E eu fiz uma abordagem que vai ajudar muito, acho, ao professor também compreender um pouquinho como é que está a nossa região. Inicialmente, a gente está aqui na costa, no vale do rio Uruguai, onde está localizado as nossas vinhas, os nossos parreais. E é interessante essa amplitude de altitude de 219 metros em relação ao nível do mar até 595. Nessa área de 219, 230, 40, até 280 metros, é onde está localizado a Vênus, que é um mesoclima apropriado onde se produz, então, de uma forma que o produtor consegue vender ela, como falei anteriormente, em novembro, conseguindo ótimos preços, normalmente, acima de R$ 4,00 o quilo. Em relação ao relevo nosso, e os solos, a gente pode ver que nós temos solos um pouco mais profundos, mas a grande parte dos nossos vinhedos estão em solos rasos, os nossos neossolos, aí, tem solos bastante rasos. E nessa pauta à direita, a gente está vendo, então, um pouquinho de onde está instalado esses nossos vinhedos. destacar que aqui é uma viticultura familiar e um pouquinho da estrutura de produção que é utilizada em tratores pequenos, carretão, empobrizadores, é isso que nós temos aqui no nosso município. Explorar um pouquinho mais essa tela, dizendo que nós começamos em 1992, um experimento com a Embrapa e Bento Gonçalves, numa área de 0,6 hectares, no produtor Ivo Lameira, que hoje não tem mais essa área, acho que até seu filho deve estar aí nos ouvindo nesse momento. E esse gráfico, esse eletrocardiograma, ele nos mostra um pouquinho da área, a implantação ano a ano e também o número de produtores que entraram na atividade nesses anos. Eu fiz um destaque por que que aconteceu esses picos, então as políticas públicas do Pronaf lá em 2000, 2002, o chamado Mais Alimentos, naquela oportunidade, favoreceram muito a implantação de novas áreas e agora mais 2012, 2013, para cá, e muito forte 2018, 2019 e agora 2020, além dos financiamentos do Pronaf, uma política pública municipal muito importante, onde, através do poder público, é feito um financiamento para viveiras de 15 mil reais, onde o produtor devolve, entra com 40%, e a prefeitura entra com 60%, então de 15 mil, 9 mil, a prefeitura disponibiliza o recurso e o produtor entra com 6 mil. A nossa número de produtores, então de um produtor lá em 92, veio hoje, temos um controle na Emater, diria que 98% está naquele cadastro, 224 famílias estão envolvidas nesta atividade, uma área hoje, essa é a área atual, de 335 hectares, e uma área em produção hoje de 295 hectares, então dá para ver que a partir de 2016 nós aumentamos consideravelmente as áreas novas. Estas áreas estão em produtores que já estão na atividade e vocês podem ver ali os números azuis, embaixo o número de produtores novos, a não ser agora em 2020, que aumentou para nove, são agricultores, famílias novas que ingressaram nesta atividade. Em relação ao que nós temos, é importante destacar que hoje dessa área de 335 hectares, 53% está em cima da Miágara Rosa, 5% da Miágara Branca, a Vênus hoje ela entra com 11%, a Bordeaux está aumentando, hoje já está em 30% e uma que tem aumentado também a Seidlar. Salientando que o destino, então, a gente colocou aqui como mercado de mesa, 62,5%, considerando as duas Miágara e a Vênus, nos dá 62% de toda a área, claro que a soma aqui tem um pouquinho mais, mas 37,5% vai para sucos ou vinho. Nós temos aí um número maior de cultivares, mas essas são as principais que nós temos hoje aqui no município de Alpesca. em relação às produtividades, eu destaco aqui, então, a gente começou a fazer esses gráficos na safra do 2017-18 e nós chegamos aí a produção, uma produtividade por hectare de 11.500 quilos, que deu, considero baixo, isso que agora o professor estava colocando em torno de 11, 12 quilos, 4 quilos e 300 gramas por planta, mas é importante destacar que nesse ano nós tivemos o evento do granizo no mês de outubro e pegou uma área muito expressiva de onde está situada a nossa viticultura. Na safra 18-19, já pulamos um pouquinho mais, então vamos para 13.500 quilos por hectare com 5 quilos e pouquinho por planta e agora na safra passada, então nós despentamos muito, com 4 mil não chegamos nem a 4 a 5 mil quilos por hectare dando 1,860 gramas por planta, mas o que prejudicou muito foi aquele evento da seca, não sei se todos estão lembrados, mas o ano passado nós tivemos uma chuva no dia 3 de agosto e o clima só foi normalizar depois do dia 10 de setembro, então as plantas não brotaram, nós tivemos muita dificuldade nesse período. Isso foi para mostrar um pouquinho então das produtividades que a gente considera ainda muito baixa, nós temos potencial para aumentar mas temos muitos problemas de material vegetativo, material genético que foi plantado há muito tempo atrás, temos problemas ainda de produção, mas para vocês terem uma ideia de como está se comportando. E agora professor Paulo Lito, a gente fez aqui desde mil, eu venho fazendo isso desde que entrei em matéria, estou aqui em Alpeste há 39 anos, então a gente compilou os boletins de análise de solo, resgatamos o que tinha aqui antes de nós viemos para cá e isso colocamos numa planilha de Excel e isso resultou num registro até o momento de 1.600 análises de solo. aqui eu fiz um recorte daquelas que a gente registrou como para viticultura, então a gente pode ver o percentual de argila, isso é bom para quem estamos ouvindo nesse momento compreender um pouquinho como é que estão nos nossos solos e onde é que estão implantados os nossos parreiais. 28%, então está na faixa de 41% a 60% de argila e a grande parte, 72% na classe C, na classe 3, melhor dizendo, na faixa de 21% a 40% de argila. Em relação a PH, o professor falou bastante no início da sua apresentação, vejam que ele está se comportando durante esse período e 16% destas amostras nós temos um PH de 5.1 a 5.5 e não identificamos em nenhuma destas que estão com parreiais um PH abaixo de 5.1 16% então de 5.1 a 5.5 72% dessas amostras dessas análises com PH de 5.6 a 6 e acima de 6 apenas 12% então dos nossos boletins de análise tem PH acima de 6. em relação a fósforo que foi falar também eu acho que isso aqui estou até ilustrando um pouquinho o que o professor colocou eu vejo bem que é no período de 1994 até agora 2020 tivemos esses dois sobressaltos aquilo simplesmente transcrevi o que estava nos boletins mas é importante a gente destacar aqui então que classificando o fósforo em muito baixo 4% das nossas análises em baixo 16% médio 28% no alto seria o ideal a partir do alto 40% e muito alto 12% das nossas amostras de solo das nossas análises sobre o potássio então dá para ver o comportamento nós temos um potássio bastante alto aqui aquelas relações que o professor falava do equilíbrio nutricional a gente percebe muito aqui essa dificuldade que temos inclusive nas recomendações porque vejam bem nós estamos com um potássio 78% alto alto e 22% muito alto então a gente tem tem problemas e aqui a gente percebe muitas recomendações alô estamos ouvindo sim estamos tá tá bom a gente percebe recomendações assim de adubações de NPK uma fórmula consagrada 16 16 16 e a gente observando aqui o potássio de alto para cima a gente vê muita complicação naquelas relações destes nutrientes isto nos preocupa matéria orgânica dá para a gente perceber lá de 94 a curva está descendente e hoje nós estamos aí em torno de 2 2 e pouquinho abaixo de 2,5 na média mas vejam bem 76% das nossas análises de solos onde estão os miembros estão abaixo de 2,5 e apenas 24% entre 2,6 a 5% então é uma curva que vem descendo claro nós temos solos aqui que matéria orgânica se degrada muito rapidamente mas também temos erosão nesse processo produtivo tem muitos fatores que contribuíram para isto em relação a cálcio foi já comentado também eu utilizei aqui professor tinha várias referências mas eu fiz uma interpretação segundo os referenciais tecnológicos para a agricultura familiar e ecológica do Suel Antônio Claro que foi colega da Imater de 2001 e a gente vê então que colocando o cálcio em níveis adequados ou tóxicos onde ele utiliza o adequado até 10,7 então 64% das nossas análises estão aí entre 4,3 e 10,7 e 36% acima de 10,8 que já é considerado níveis tóxicos inclusive dá aquele desequilíbrio nas nossas relações desses nutrientes e a amplitude destas análises então é de 7,1 a 17,5 centimor por litro de cálcio então nós temos solos com bastante cálcio cálcio muito alto inclusive magnésio também é uma coisa interessante tendo como o SOEL também essa classificação de níveis adequados e tóxicos então o adequado seria até 1,8 centimor por litro então 48% das nossas análises estão nesse patamar e 52% eu acho bastante interessante isso estão acima de 2,97 que é onde considera o SOEL como um índice já tóxico para a planta se nós formos olhar pela classificação do Rolas todos eles estão muito altos todos assim passando então para a CTC dá para a gente ver que nós temos aqui a CTC total e já como a fonte para a gente fazer essa interpretação o livro do Rola de 2016 vejamos bem que nós não temos aqui CTC baixa nem de alta mas temos a CTC média então que vai entre 7,6 a 15 30% das nossas análises e de 15,1 a 30 70% de amplitude dessa amostragem que a gente fez desse report ela ficou em 11,4 a 25,2 centímetros saturação de bases também interessante para nós ver como é que estão essas bases na saturação da CTC vejam bem que abaixo de 65% apenas 4% dessas nossas análises de 61 a 75% nós temos aí 17% então das amostragens de 71 a 85 61% então dessas amostras estão com essa saturação e acima de 85% já é uma CTC bem alta a 17% dessas amostras de solo e o boro foi também comentado pelo professor ali no ano de 2007 nós nas análises que a gente conseguiu resgatar não se fazia determinação não se fez determinação do boro dependia muito do laboratório também da solicitação de quem enviava essa essa análise de solo mas o boro a gente está percebendo assim que a partir de 2017 nos parece estar em uma curva ascendente 80% então dessas análises estão aí com 0,3 a 0,6 nenhuma abaixo de 0,3 e para a viticultura mas para o resto eu tenho sim e acima de 6 que nos parece ser um índice interessante embora se tenha trabalhado aqui com 1 mas acima de 6 então 20% tendo uma amplitude de boro de 0,3 0,31 até 0,8 nesse recorte que nós fizemos para a viticultura e para finalizar aqui a gente não quer se estender eu acho que é importante a gente falar sobre a geada nós tivemos temos sim embora estejamos na calha do rio Uruguai mas esse ano quando não tem encerração no rio a geada próxima ao barranco é muito mais prejudicial do que aqui em cima aqui na cidade estamos a 458 metros lá na costa do rio a 220 230 mas a geada sim pegou pegou a cultivar o venus a miagra rosada estava iniciando brotação e a bordona não tinha brotado então é esporádico é esporádico mas preocupa porque quando não tem encerração não tem nublina na costa do rio então temos problema sério da geada nesse parreiral que a gente está mostrando é desse ano antes da brotação é um trabalho fortíssimo que a gente vem desenvolvendo junto com os parceiros nas coberturas vegetais então hoje dá para nós dizer que 99% e meio dos nossos vinhedos estão assim durante todo o período de inverno e agora também já muita coisa já em semessência mas temos cobertura viva de plantas que isso é importante para ter sistemas reticulares vivos na área do plantio e também um pouco de palhada remanescente mas é um trabalho forte que está sendo desenvolvido e tem avançado nos últimos 5 anos também é importante nós destacar que a partir de 2015 na renovação de parreais ou na implantação dos novos estamos incentivando muito e há muita procura de mudas de qualidade superior aqueles parreirais que produzem pouco hoje são aqueles que foram feitos lá na década de 90 que já estão esgotados com muitos problemas fitossanitários portam enxertos sem conhecimento sem procedência pois se passando de um produtor para outro para outro e isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há 5 anos para que se faça implantação de muda de qualidade superior e para finalizar aqui em Alpestra então agora estamos com uma vinícola a vinícola dos Alpes lá da Unipietro de Caxias do Sul que é um fator importante na comercialização então vai garantir além daquela que é um operamentista eu sei que o pessoal está nos ouvindo agora nós temos produtores que estão levando a produção lá mas também teremos uma vinícola aqui dos Alpes do lado de Hugo Pietro de Caxias do Sul de forma bem sucinta estou passando então procurei passar para vocês este panorama da produção aqui do município de Alpestra a gente queria que fosse desenvolver mais isso queria preocupar mais tempo mas tem outros colegas aí na frente eu agradeço a oportunidade a gente fica também aberto depois a questionamentos nosso muito obrigado por enquanto em nome aqui do escritório municipal da matéria do município de Alpestra mas também tenho certeza que em nome do nosso escritório regional aqui que comporta 42 municípios e do nosso gerente que está presente aí o iniciante nosso muito obrigado muito bem Clair nós que agradecemos a presença foi uma boa apresentação nos clareou e nos deu muitas informações importantes nós que agradecemos aí nós podemos passar a palavra para o próximo membro da Imater que quiser dar um panorama do seu município pode ser o Bedinho acho que dá uma falada do Planalto de repente o Jardel o Bedinho para nós fazer a sequência me der a peça até a Metista de repente pode ser o professor qual isso é o Bedinho tudo bem seja bem-vindo fique com a palavra ok eu vou tentar agora fazer a colocação da apresentação eu preciso retirar a minha né como é que eu saio daqui não sei se já saiu a minha só para me informar já saiu ela não está apresentando mais para nós ah tá obrigado obrigado Paulo tu me ajuda um pouco porque tá tá beleza assim tu abre ela primeiro aí né tá a apresentação eu abri ela agora apareceu foi apresentar agora né apareceu duas janelas para compartilhar que daí tem ah daí tu clica na janela que está a tua apresentação tá depois clica em compartilhar pois é acho que não sei se deu sabe ele está entrando sim já aqui para nós tá entrou uma tela e não a apresentação está aí é só abrir ela agora nós estamos vendo tua tela daí vou abrir a apresentação agora isso isso tá daí agora posso colocar ela para funcionar isso ela deve estar abrindo agora ela está nós estamos vendo tua tela assim tá eu aqui eu só consigo ver minha tela inteira agora tá mas ela não ela na verdade eu acho melhor tu sair de novo e ir apresentar porque apresentou a tua tela com os arquivos aqui pra nós tá então deixa eu sair daí tu abre a apresentação e deixa ela aberta e daí tu clica em cima dela direto da janela que tiver a apresentação do powerpoint tu tem que estar com a tua apresentação aberta primeiro beijinho para depois tu apresentar eu abri agora a pouco faz um segundo com a abriela agora sim agora agora vai funcionar sim agora ela está carregando aqui pra nós está aberta isso mas tu bota ela em tela inteira e pode continuar aí agora pra mim é que está em tela inteira isso acabou nós estamos escutando e estamos vendo pode seguir beijinho tudo bem então boa noite a todos a gente agradece então o convite pra gente contribuir um pouco com algumas informações em relação a viticultura ou vitivinicultura no município de Planalto então falar um pouco da história Planalto então de forma comercial iniciou lá conforme outros municípios se oferecem por um deles tem áreas experimentais ou unidades didáticas da Embrapa então aqui foi começado dois produtores dois editais mas daí só foi tomando corpo e a ideia inicial então seria mais para venda para vinhos mas daí vai começa um processo desencadeia um processo para outras finalidades então 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 acabou sendo viva de mesa o suco e o próprio vinagre na verdade foi muito trabalhado por volta do ano 2000 quando o pessoal da indústria colher se instalou aqui em Planalto e permanece até então então foi definido várias cultivares direcionadas para a produção de vinagre então os anos foram passando novas cultivares outras cultivares então nós temos uma venda muito interessante aqui na região toda do norte e do sul o médio, alto, o uruguai como um todo na região oeste até o extremo oeste de Santa Catarina uma venda bem interessante e até alguma coisa subindo um pouco para para a sudoeste do Paraná considerando venda para elaboração de vinhos para quem adquire nossas uvas principalmente alguma coisa de uva precoce ela vai então para a região de Porto Alegre região de Montenegro lá compradores daquela região vem adquirir aqui e depois eles passam adiante notamos que nos últimos anos aumentou bastante a venda principalmente para dois pequenos polos de produção e mais de industrialização que seria Sarandi e Erechim esses dois no prato vamos falar um pouco então dos dados de área total do nosso município então a gente considerando então os dados fornecidos então pelo IBGE no período de 2016 e 2017 e mais o acúmulo de mudas que a gente tem aí o que aconteceu nos últimos anos então a gente está tendo então alguns dados que estão aí uva de indústria 344 hectares para 4.218 toneladas para 148 produtores uvas de mesa consideradas uvas basicamente as Niagras então vendidas para a mesa então 96,3 hectares a 1.184 toneladas para 86 produtores e uva protegida então nós temos 2,2 hectares uma produção de 32 toneladas igual de 5 produtores e a uva fina de mesa então são dados então que a gente compilou aí e passou no censo frutícola no caso da Emater então hoje as cultivares as principais podemos ter pequenas número de plantas de outras mas seriam então para a indústria basicamente então Bordeaux Odebre Servi-Villard Seibel Isabel Precoce Isabel BRS Violeta BRS Cora Guete Concorde BRS Lorena BRS Magna e Moscato Embravo Uvas de mesa então basicamente Niagra Rosa mas tem alguma coisa de Niagra Branca e nessa área de 2,2 hectares então das uvas finas de mesa então nós temos Rainha Itália Benicata Rubi BRS Isis BRS Vitória BRS Nubia e Redco então seria então as cultivares que nós temos temos mini áreas com Cabernet Subinhão com Moscato Italiano e coisa e tal aqui então falando um pouco do programa municipal de aquisição de mudas de qualidade superior dos viveiros convenhados com a Embravo então nós temos um controle até porque no município de Planalto a única entidade então que está trabalhando com essa encomenda ou com a facilitação das mudas para os produtores é o escritório municipal da Ematerna então no ano de 2016 nós começamos então a facilitar então a vinda dessas mudas então aí nós temos inúmeras no caso algumas milhares de mudas no caso prontas e a gente vê um crescimento do interesse dos produtores em cada vez mais querer adquirir as mudas por elas mostrarem uma ótima qualidade um excelente desenvolvimento e um padrão de mudas então o paralelo fica homogêneo e ele fica em poucos anos nós vamos ver isto em resultados de produção então uma parte dessas mudas obviamente é para reposição e parte dessas mudas para ampliação de áreas do nosso município então falar um pouquinho sobre a constatação atual da atividade então no nosso município o que a gente tem constatado então existe uma substituição de cultivares com finalidade de venda para vinagre para indústria produzir vinagre buscando está sendo buscado alternativas de cultivares com finalidade específica para suco então está sendo retirado uma cultivar por exemplo poder e outras para colocar uma específica uma de suco magna ou uma outra uma violeta fora nesse sentido só um minuto Bedim sim Andréia Mitel você acabou clicando em apresentar tela aí saiu a apresentação do Bedim você tem que parar a apresentação para o Bedim entrar de novo aí Bedim aperta em apresentar entrou outra apresentação junto ali ah meu Deus agora tem que colocar de novo Bedim como tu tinha feito antes vamos de novo compartilha isso Bedim aquisição de mudas qualidades superiores ok pode tocar ficha começo do início então da lâmina pode ser pode ser Medim ok eu volto aqui falar então das mudas de qualidade superior de um processo de facilitação nosso do escritório de matéria para junto com os agricultores então a gente iniciou no ano de 2016 a facilitar o processo então de encomenda de mudas desses viveiros que estão convenhados com a Embrapa então o que que acontece o agricultor vem no escritório de matéria ele faz a reserva a gente comunica o viveiro e aí após o viveiro dá um prazo para o agricultor depositar o dinheiro na conta do viveiro e aí posterior ele encaminha então essas mudas dão postas no caso aqui no município as mudas desses viveiros credenciados e que nós de matéria estamos então trabalhando o processo a facilitação então vejam que os anos foram passando estão passando os anos e está aumentando o número de produtores que estão se envolvendo e o número de mudas tem aumentado significativamente então já passamos de 122 mil mudas que vieram então para o nosso município com a lógica de realizar então a reposição de mudas então outra forma de parreirais como nós queremos entender e também para implantação de áreas novas produtores alguns poucos que estão ampliando e recondo então tem uma diversificação quanto a isso mas mais ampliando do que produtores novos no caso são produtores que já estão na atividade afinal de contas esse processo de produção nuva comercial começou há 28 anos atrás falando um pouco então da constatação que a gente vê do município então dos produtores é que eles estão aos poucos mas a cada ano vai acontecendo a retirada de cultivares que estavam basicamente específicas para a venda para a indústria do vinagre e então eles estão buscando alternativas de cultivares que sejam para a venda para indústrias de suco da nossa região então está sendo vendido bastante alguma coisa vai para Ametista um pouco vai um pouco mais ou bastante vai para Sarandi e alguma coisa vai para Erechim então aqui no nosso município tem uma cantina registrada mas ela pouco trabalha com a finalidade de suco basicamente ela trabalha vinho na base a lógica desse o que a gente está observando que nós temos então um aumento de produtores que estão entendendo que é mais interessante ele adquirir as mudas prontas com a lógica dele conseguir então ter um parreiral mais homogêneo mas a grande questão é que tem muita tecnologia na muda ela tem um vigor muito interessante ela tem uma produção uma produtividade bem elevada então isso favorece para o agricultor ele consegue obter resultados mais interessantes do que ele vinha contendo porque porque antes ele trabalhava com materiais buscados de vizinhos e de outras pessoas assim que vendiam sem muito controle sem muita procedência em si né então a lógica da aquisição das mudas e qualidades superiores então quando o agricultor ele percebe a nível de propriedade o vigor né o desenvolvimento ele comenta com os outros e isso então favorece como um todo outra questão que a gente percebe que muitos produtores já hoje tem a sua atividade principal poucos mas já temos um número que passa dos 20 que tem como atividade vitivinicultura como a da propriedade como um todo como única né e aí a gente vê muito a profissionalização disso a gente vê a modernização de máquinas implementos né aquisição de tratores mais específicos né pulverizadores melhores com as pontas específicas com turbinas o que já caminhões para transporte caminhões adequados né melhoria em caixarias e assim segue né e tem-se observado que tem como um todo o aumento da venda então para para vinho bem mais para vinho e para suco porque anos atrás nós vivíamos uma situação onde que 60% da uva praticamente ela caía na mão da indústria vinagreira né então aí há valores não tão interessantes então nota-se então uma mudança então nos últimos anos em relação a isso falar um pouquinho então do perfil dos produtores de uva do nosso município então que a gente tem observado que o produtor de uva do município os nossos aqui eles têm diminuído o número de atividades produtivas da propriedade logicamente também que não é só por causa de se profissionalizar mas também muitas vezes até pelo número de familiares mas a gente nota que eles estão reduzindo atividades mas aumentando as áreas em produção você percebe que o pessoal está focando na fruticultura então nós estamos passando de 200 famílias que estão envolvidas então com essa atividade e também muitos eles desenvolvem fruticultura como um todo na propriedade então ele trabalha com a uva e também laranja figo alguma coisa pêssego e tal então ele trabalha o foco da propriedade é fruticultura não tem grãos não tem animais aumento de produção de uva e de vinhos artesanais sim tem aumentado a nossa produção então está sendo bastante direcionada para a produção de vinhos artesanais no município nós estamos com uma uma média de 80 produtores que fazem então elaboram vinhos para consumo da família e uma venda aos excedentes da produção a gente percebe a estruturação das propriedades os agricultores estão se estruturando com a lógica da produção então isso é importante para que eles obtenham uma compensação para eles estarem se estruturando estão melhorando então a qualidade da uva como um todo e tem preços melhores de mercado outra questão que a gente percebe assim é que eles estão trabalhando a diversificação de cultivares dentro dos seus barreirais então eles estão programando então uvas então consideradas ligeiramente precoces as ciclo normal e trabalhando um pouco alguma coisa das um pouco mais tardias e também dá para citar um pouco da questão da adoção de tecnologia de produção aonde que o pessoal tem aumentado o número da análise de solo já tem alguma coisa de análise de foliar então estão se preocupando mais com a questão de nutrição e principalmente utilizando micronutrientes que essa prática ela no caso ela é um pouco mais recente não faz tantos anos assim e também tem aumentado então a questão da utilização da poada verde como um pouco então meio que atropelado né mas que eu tinha para apresentar e daí eu fico à disposição e muito obrigado a todos bom agora assim acho que agradecemos a apresentação para conhecer mais um município o senhor Paulo Guido também conhecer mais um município dos três municípios maiores produtores de uva aqui da região depois nós temos Sarandí também que se destaca mas acho que já não fica mais que na região do Médio Alto Uruguai nós podemos passar para o Casaril para o Jardel falar um pouquinho do município de Ametista e ficar à disposição Jardel qualquer coisa também precisar de alguma ajuda tá ok boa noite está escutando estamos escutando sim ah tá eu não tenho nenhuma lã está pronta né vai ser só no local mesmo então boa noite a todos espero que esteja todo mundo bem né primeiramente quero agradecer então ao professor Paulo de Tarso pelo convite por participar nesse evento né grande grande aprendizado né então meu nome é Renal Casaril sou agrônomo e atualmente eu estou trabalhando no município de Ametista do Sul há mais ou menos três meses então é bem recente eu trabalhava em outro município né que é onde a fruticultura ela não é tão comercial é mais pra subsistência mesmo chegando agora em Ametista é outro cenário né bem diferente desse pelo pequeno a viticultura em Ametista como também ao Pestre e Planalto iniciou também mais ou menos há uns vinte e poucos anos então os produtores estão bem estão bem entendidos no assunto no assunto tanto tu chega em um e falando um pouco do cenário atual lá em Ametista nós temos uma área estimada em torno de 200 hectares com aproximadamente 60 produtores envolvidos né e dessas 200 hectares a Niagra também como nos municípios ela se destaca em torno de 60% da área abordou em torno de 30 35% e o restante que seria Isabel a Violeta a Cabernet mas isso em menor proporção o que eu percebo nesse curto tempo que eu estou lá né é que os produtores eles estão bem qualificados eles têm conhecimento eles estão aplicando estão com estrutura e equipamento em geral a questão de cobertura do solo é esse que eu visitei visitei todos né mas eu pude perceber que eles têm essa preocupação com a maneira de adequar o solo eles têm aplicado a plantas de cobertura como a teia azebem aibicaca o nabo algumas situações que eu visitei lá também é alguns tiveram que deixar de lado um pouco a cobertura ficaram sem cobertura devido a questão de caramujo dois produtores que eu visitei lá eles tiveram que descecar deixar sem palhada para conseguir controlar o caramujo que estava em grande gestação a questão da poda a poda ela começa no final de junho assistindo até mais ou menos agosto até quando cheguei no município já havia começado as podas então é bem bem cedo também é eles têm essa precocidade para ter uma colheita mais cedo e também garantir um preço melhor o que eu também comentou antes e porém esse ano nós tivemos o problema de financiamento das pedras em agosto que teve local que teve maior pano onde atrasou pouca planta e posteriormente também tivemos a geada que também deu outra atrasada na videira mas hoje à tarde estive visitando alguns produtores de critério de surpresa que estão com uma boa proteção as neagras estão com a fase de chumbinho alguma da fase de ervilha já estão muito bonitas mesmo a bordó a bordó está na fase de coração a frutificação e a bebida ela era rodada um pouco mais mais tarde né mas também com uma boa boa proteção então a EMATER tem esse papel de ajudar a fomentar a atividade da agricultura que começa desde as orientações na escolha do local da implantação do comar do solo aquisição de mudas certificadas sempre na orientação do agricultor para que se tenha frutos de qualidade e com menor custo de forma bem rápida até que tinha comentado com o Paulo que não ia fazer nenhuma câmbio de forma bem rápida seria mais ou menos esse o sinal do município da Amitista do Sul e vou deixar mais para o Elton e para o Nivaldo que eles podem falar com maior propriedade sendo que o Elton além de presidente da Amitista ele é produtor do Urba há um bom tempo e o Nivaldo ele também tem uma longa estrada na parte de agricultura e conhecedor da realidade lá do município infelizmente eu tive esse privilégio de conhecer ele e poder também estar aprendendo e ter essa parte de vir juntamente com a Secretaria da Agricultura lá do município de forma bem rápida Paulo seria mais ou menos esse o sinal de Amitista eu também ainda estou me adaptando lá ainda conhecendo me aprofundando mais nessa parte de agricultura e estamos à disposição então para para dúvidas sugestões que estiverem aqui no grupo muito obrigado Jardel nós que agradecemos sua participação que tinha me comentado que está chegando é novo no escritório mas já nos deu informações importantes de como está o panorama atual como está a produtividade atual a gente pode então chamar o Elton ele pode começar a falar alguma coisa sobre também pode falar do panorama como ele é produtor quando nós estava antes de iniciar a produção nós já estava conversando como está a situação da U aqui quiser falar expor alguma coisa sobre a cooperativa sobre a história da cooperativa e a parte de comercialização também de produção no município o Elton pode ficar à vontade é um parceiro nosso também assim como os escritórios da Emater Bom boa noite a todos é um prazer estar participando desse evento hoje à noite né e desejar obrigado pelo convite Bom falando na questão da uva momentaneamente eu diria assim é um cenário preocupante porque assim é uma estiagem que está começando a se instalar aqui em nosso município né nossos solos na minha visão são solos rasos né e acredito eu que nós temos aqui em torno de seis ou sete produtores que tem a irrigação implantada né e os demais ainda não tem então é isso que eu queria dizer eu vejo um cenário um pouco preocupante agora né Deus queira que chove logo né pra que a coisa não venha se agravar como o Jardel colocou ali a gente foi sim tivemos os dois sinistros né de granizo que não foram muitos produtores atingidos com o granizo porque pegou aquela região onde faz a poda mais no cedo né e a geada sim a geada foi mais abrangente então teve mais produtores que foram afetados mas essa questão aí de produção vou deixar depois pro Nivaldo e também pra não se alongar muito né então falar um pouco da cooperativa os nossos números aqui se você for comparar com números da Serra Gaúcha até mesmo aí com Erechim e Sarandi ainda nossos números são pequenos né a cooperativa hoje conta com 60 famílias associadas né importante frisar que a cooperamentista só compra a produção de associados nós temos associados hoje no município de Ametista do Sul Planalto Alpestre e também de Rodeo Bonito basicamente o nosso principal produto aqui ainda é a uva para consumo in natura né a cooperativa conta hoje com duas câmaras frias aí numa capacidade de umas 40 toneladas de armazenamento mas praticamente não usamos porque você faz a venda direta muitas vezes já do produtor para o distribuidor então a cooperativa graças a Deus ela consegue assim organizar a produção e nós temos percebido que em função dessa organização se nós comparar com municípios vizinhos geralmente Ametista do Sul tem um preço mais elevado na na comercialização porque eu quero dizer assim para vocês a cooperativa Ametista adquiriu ano passado algo em torno de umas 150 toneladas de uva para mercado não estou falando para a indústria né então você faz a conta você retira dentro de um município que a produção não é tão grande você retira 150 toneladas obviamente que você vai equilibrar o mercado você tira o excedente né então não causa aquele pavor no produtor né então basicamente a cooperativa adquiriu 150 toneladas para uva de mercado e a gente produz em média umas 100 mil litros de de vinho né e mais uns 100 mil litros de suco de uva e o suco de laranja aí é pequeno suco de laranja a gente faz em média 30 a 50 mil litros por ano é um produto muito mais voltado para para o PNAE né na merenda na merenda escolar e também esse ano a gente conseguiu voltamos um convênio com com a Conab né que é a Companhia Nacional de Abastecimento né através do programa de aquisição de alimentos que a gente vai entregar agora algo em torno de 50 mil litros de suco de uva e de laranja muito mais para o município de Ijuí e também aqui para o município de Ametista do Sul então é um programa falando no programa de aquisição de alimentos é um programa que para nós ele é ele causa um uma estabilidade digamos assim para a cooperativa né porque é você produzir e entregar sem contar um dos nossos grandes mercados aqui é a questão turística a Ametista do Sul é um polo turístico já né diminuiu drasticamente com a questão da da pandemia né mas aos poucos vem retornando essa atividade então é um meio onde a cooperativa consegue agregar valor aos seus produtos então gostaria de dizer que a cooperativa ela é aberta para novos associados né a área de abrangência da cooperativa hoje é a nível nacional né a única exigência que se tem é de que seja produtor de uva ou de laranja né porque aquilo que nós falávamos antes nós priorizamos o chamado ato cooperativo né então por isso que a cooperativa só compra de associados né que isso como a maioria sabe vai dar uma isenção não digo isenção mas diminui né a tributação nos produtos quando comercializado dentro do estado do Rio Grande do Sul então é notório isso não acontece só com a cooperativa mas município onde tem cooperativa além de estabilizar os preços né a questão social ela ela fica significativa né a gente percebe que demora demora a cair os preços em municípios onde as cooperativas são atuantes né e conseguem organizar a produção mas pessoal mais ou menos era isso eu não quero me adiantar e tendo em vista também o elevado da hora e tem mais colegas pra falar aquilo que falei vou passar a palavra pro Nivaldo agora né e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade muito obrigado pra nós nós que agradecemos ainda a URI eu só queria perguntar uma coisa como é que tá em Amitista abriu pra visitação já o turismo ele já tá podendo acontecer sim já abriu o turismo pra tá aberto né evidente com todos aqueles protocolos já conhecidos né mas todos os pontos turísticos já estão funcionando bom saber tem que passar e prontinho também e dois finais de semana vocês tem uma ideia já tivemos lotação máxima nos hotéis aqui do nosso município que bom que bom fico feliz e também eu gostaria de avisar os colegas aí a cooperativa também tem uma loja temática junto a Amitista Parque Museu né além de receber a visitação aqui na sede da cooperativa grande abraço muito obrigado Elton e o Nivaldo quiser dar uma colaboração com as questões dos vinhos da produção e né fique à vontade Nivaldo boa noite a todos então eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que é uma satisfação de poder estar junto nessa conversa com vocês que pela explanação dos meus companheiros amigos aí de Alpestre em Planalto mais o colega aqui de Amitista do Sul o Jardel né não se tem mais muito o que falar porque muda o nome do município mas dá pra se dizer que é um histórico parecido é uma realidade parecida né então muda as áreas eu acho que você tem em termos de variedades não se foge muito do município pra outro e assim ó alguma coisa que eu queria colocar é que lá no início fazem 20 anos que eu acompanho a região dá pra se dizer principalmente Amitista do Sul né Frederico também acompanha na assistência na parte de produção de uva e vinho que nós tínhamos uma área até expressiva de variedades finas né Amitista do Sul naquela época 2008 2009 por aí nós tínhamos uma área expressiva até dá pra se dizer de variedades de uvas finas Abernês o Vinhão que mais se destacava alguma coisa de Taná Merlot e alguma coisinha de Charbonnet infelizmente infelizmente na época não se tinha não se tinha como industrializar essa uva aqui no município Planalto Amitista ou Alpestre né lembro que Planalto também tinha uma área razoável em cima de Cabernet o Vinhão principalmente e essas variedades eram escoadas pra Serra Gaúcha pra uma multinacional na época Mesão Forestier se não me falha a memória e essa empresa fechou vendeu a empresa pra um outro proprietário e ele não teve mais compromisso com essas variedades pra nós era difícil né não se tinha uma estrutura pra processar essas uvas e e o preço de comercialização na época não valia a pena pelo custo de produção né vender na época Cabernet o Vinhão a preço de hoje de de Bordeaux vamos supor então infelizmente a Foix se pegou e tem ainda alguma coisinha mas muito pouco e nós tínhamos uma produção razoável se produzia até bem mesmo não tendo aquele frio o clima não ser propício pra essas variedades né mas se tinha uma produção boa tanto que na época da empresa mesmo que adquiria essa uva chegaram a lançar uma coleção de vinhos cujo nome era Planalto Ametista e Pinheiro Machado um vinho que se destacou mas por pouco tempo e infelizmente o projeto não deu certo mas pessoal era só alguma coisinha que eu queria dar uma pincelada né então eu atendo Ametista do Sul hoje Frederico Ametista na assistência e na produção de suco de uva e na elaboração de vinhos então de tudo que vocês comentaram o finalmente sobra no caso de Ametista sobra pra mim então você faz um trabalho sério junto principalmente a cooperativa que eu sou responsável técnico eu sou enólogo e a gente acompanha você tem rastreabilidade em cima da produção da uva porque é uma coisa muito séria e eu acho que é uma coisa muito certa porque dá tranquilidade ao produtor e dá uma tranquilidade ainda maior ao consumidor e hoje está sendo analisado né órgãos competentes analisam residual em cima de suco em cima de vinho então é um trabalho sério que a gente faz então se acompanha desde lá do campo juntamente com o pessoal da Emater pra se fazer esse caderno de campo que é em cima de tratamentos tá falando em produção de vinhos eu me baseio aqui pela cooperativa pois eu atendo mais cantinas na região de Sarandim né mais vinícolas né que eu sou responsável técnico mas mais focado dentro da produção da cooperativa cooperativa também tem suas regras e em cima de assim de regras e de acompanhamento vocês sabem que o produto final depende muito da matéria prima né se não se não se tem uma matéria prima de qualidade tu não tem um produto final de qualidade então assim nós trabalhamos a parte de suco de uva integral né onde a cooperativa ela é exigente no recebimento dessas variedades porque assim tem exigências de mercado aonde o consumidor ele quer um suco mais encorpado mais corado né então a gente produz um leque desse produto que é conforme o consumidor tem tem consumidores que querem um suco mais suave menos encorpado então você trabalha em cima de cortes hoje a cooperativa produz suco com variedades tipo bordô puro quando você quer um suco aromático né e com intensidade de cor você produz cortes de niagra rosa aonde se aproveita o descarte da uva de mesa né onde ela é escolhida os cachos maiores são escolhidos e aquele descarte é matéria prima top para a produção de suco então para se corar você faz cortes ou com bordô ou com violeta ou com cora ou com carmen essas variedades mais tintórias variedades que a Embrapa lançou justamente com a finalidade para a produção de suco também se trabalha na parte de produção de vinhos né principalmente vinhos de mesa como eu estava falando lá no início a produção das variedades de uvas finas infelizmente na região aqui se tornou muito pouca alguma área não tão expressiva mas você trabalha em cima da produção de vinhos de mesa um vinho bordô um niagra branco um moscato embrapa um lorena então em cima dessas linhas de vinhos você tem dá para se dizer uma aceitação muito boa no mercado porque o trabalho é feito sério então ele vai depender do produtor produzir a sua uva com qualidade e da cooperativa ou das vinícolas terem assim uma seriedade no recebimento do produto que eu digo assim a nossa região do Médio Alto Uruguai aqui hoje ela se destaca na produção de vinhos vinhos de qualidade né aonde se comercializa falo hoje por ametista porque uma cidade turística como o presidente vinha falando né que temos vinhos que vai para até para fora do Brasil né muito turista muito pessoal da China do Japão então o vinho anda e nós temos na região de Sarandi que Sarandi também tem já está com dificuldade na produção de uvas aonde se escoa o meu colega Bedim pode concordar comigo e os colegas de Alpestre né se expõe muita produção de uva para a indústria para vinho e para suco dessa nossa região então nós temos um potencial muito grande ainda a ser explorado e aproveitar esse leque esse nosso microclima aonde nos proporciona uma antecipação de maturação para uvas de mesa com isso agregando mais valor né e também na produção de vinhos nós temos tendo vinhos assim de qualidade de vinhos aromáticos né e bem aceitos no mercado queria falar um pouco também de Frederico que eu acompanho né que é da nossa região aí que também Frederico conta hoje com uma área de aproximadamente 40 hectares para vocês terem uma ideia em Frederico três produtores de uma linha em Santos Anjos praticamente tem metade dessa quantidade de hectares só três produtores de lá assim muito trabalho muito capricho uma uva também que se destaca essa uva que é produzida em Frederico e também com diversificação de variedades tá até queria aproveitar a oportunidade porque há pouco eu vi no Facebook que o pai dos produtores de Frederico acaba de falecer da linha Santos Anjos que é da família Camaro então sentimentos aos meus amigos André e Alexandre e a mãe deles pessoal esse nosso microclima também como eu vinha dizendo ele proporciona para nós assim vinhos de mesa vamos supor um bordô com tonalidade com vinho escuro vinho de cor de corpo que é o que hoje o pessoal assim mais pede a gente faz conforme o agrado então assim nós temos nós temos potencial e temos capacidade para produzir uva de qualidade nessa região da minha parte seria isso não quero me alongar muito e quero agradecer Paulo pelo convite que me fizesse para participar desse nosso bate-papo e até uma próxima oportunidade nós que agradecemos potrito nós que agradecemos pelo teu depoimento e de todos eles eu acho que foi bem bem interessante para nós a gente ver toda a cadeira produção a gente ver parte da tecnologia ver como é que anda a produção nos diferentes municípios a gente vê que é uma é uma vocação que a gente tem para esses tipos de uva de mesa e uvas para vinhos para suco e vinhos de mesa também e quem sabe mais tarde irmos afundando também aprofundando quem sabe na produção de vinhos também de vinhos finos a gente acha que pode abrir o debate para as perguntas das pessoas dos espectadores aí que quiserem fazer perguntas para o pessoal do Emater para o Paulo Vitor pode ligar a câmera ligar o microfone e fazer sua pergunta diretamente eu tenho uma pergunta para o Paulo Vitor também a questão a gente viu ali da parte de produção de uvas de antecipação de colheita a questão de fazer duas podas para duas safras a questão aqui na região por exemplo com a uva Niagra que a gente já tem uma colheita no mês de novembro no mês de dezembro por aí a possibilidade de fazer isso será que não teria problema com a qualidade dessa uva dessa primeira dessa primeira colheita ou então por exemplo se a gente seguisse esse raciocínio ela pegaria essa segunda colheita talvez em março eu acho o Paulo Vitor acharia de tentar fazer algum experimento aqui nessa região alguma coisa se a gente no caso alguns produtores se interessassem em fazer um experimento para a gente ver essa possibilidade de uma segunda colheita não sei se o Paulo Vitor escutou lá eu não estou conseguindo abrir o microfone mas não está saindo só um professor Paulo está com problema na conexão eu não estou conseguindo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não teria problemas. Sem, tirando essa parte de atraso na primeira colheita de 15 a 20 dias. Ele me respondeu aqui pelo telefone. Alguém mais tem alguma, gostaria de fazer também algum questionamento? Não sei, o pessoal do YouTube, eu acho que tem alguns que estão, mas o que eu estou vendo aqui não teve nenhuma manifestação ainda. Vamos lá, pessoal. Tem um monte de gente aqui na... Eu só gostaria de fazer uma consideração sobre isso. É possível? Não sei se é interessante porque, pelo menos para nós aqui em Alpestre, porque nós temos bastante Niagra rosada em função da época de venda. Para se ter uma ideia, o ano passado, nessa última safra, agricultores conseguiram R$ 4,80, alguns, né? O estilo da Niagra, grande parte, vendeu a R$ 4,00, R$ 3,50. É um excelente preço. Pode ser que era só naquela safra, mas normalmente se pega um preço bom da Niagra. E se nós atrasarmos essa colheita, essa maturação, essa colheita, eu acho que não seria interessante. Nós tivemos produtores que foram fazer renovação de parirais e depois, então, da colheita, alguns anos atrás, eles fizeram poda antes de arrancar. E aí sim, eles fizeram a poda e fizeram uma segunda produção com colheita no mês de abril, aonde já não se tem também produção de uva de mesa aqui no... Se sabe que vem de fora, né? Essa produção, quando aparece uva Niagra rosada aqui nessa época, normalmente é do norte do Paraná. É interessante esta colocação e uma segunda safra em abril seria interessante também, né? Pela questão de colocação de preço. Então, quem sabe a gente até seria de pensar, então, algo nesse sentido, tentar fazer. Logicamente, a gente tem que pensar também no potencial de... A questão de condição da planta... Plantas que estão em boa condição nutricional para fazer essa segunda poda depois da colheita, né? Mas é alguma alternativa interessante também. Paulo Vitor, não sei, depende, ele pode responder pelo cheque também aqui, né? Se ele não conseguir falar. A minha questão era com a questão de... Como é que fica a questão dessas plantas, né? Fazendo isso ano a ano da segunda colheita, com a longevidade, né? A durabilidade dessas plantas vão ter um esgotamento mais rápido. Como é que ficaria a questão de fertilidade delas? O Vitor respondeu ali que não se deve fazer todos os anos, né? Então, isso é uma coisa que eu também havia pensado aqui, né? Nós vamos estar tirando a planta do ciclo normal dela, né? Então, a questão de estar todo ano, né? Fazendo uma pia safra aqui em cima e não deixando ela fazer o descanso hibernal da planta. Então, talvez seria alguma coisa para um ano sim, um ano não, provavelmente. Eu gostaria de saber se alguém também tem algum outro questionamento para o pessoal do EMATER, pela questão da situação da viticultura na região. Isso é interessante também para os participantes. Nossos acadêmicos aí, que não estão falando muito. Tem uma pergunta aqui no chat, vamos ver. É uma pergunta. Como vem o uso da análise foliar como ferramenta para recomendação de atubação? Quais nutrientes identificados, nutrientes mais limitantes? Eu vejo como uma prática extremamente essencial e eu recomendo os produtores fazerem isso, né? Usar a própria recomendação da Rolas para a maioria dos nutrientes na parreira é via o teor dos nutrientes na folha, né? Até o Paulo Vitor salientou no início a questão da análise de folha com pecil, folha completa ou sem pecil, né? Eu acho que é extremamente, extremamente importantíssimo fazer. O senhor Anderson, gostaria de abrir a câmera e perguntar aí mais alguma coisa também? Professor Paulo, uma pergunta, só abrir a câmera aqui que eu acho que facilita um pouco. Quando a gente, em Santa Maria, quando a gente trabalhou, a gente trabalhou bastante e continua trabalhando com o pessoal de farroupilha, porque a questão de nutrientes, ela tem muita questão de solo, que influencia tudo isso, né? E o pessoal, nós vamos trabalhando muito ali em farroupilha com a formação de bancos de dados, né? Então, bancos de dados de características de concentração de nutrientes folhares, né? E aí, relacionando isso com a produção, através dos vários ferramentas estatísticas, mais especificamente o CND, e a partir disso a gente consegue mais ou menos identificar, em função do nível de produção, qual que é o nutriente ou não que estaria limitando, né? Então, é uma ferramenta que talvez seja interessante, né? De ser utilizada em dois sentidos. Primeiro, utilizar a ferramenta que já é disponível pela Unesp, né? Que são do CND UVA, que já é disponível pela Unesp, é gratuito, né? Todo mundo pode acessar. Ou também, a outra possibilidade é formar um banco de dados regional. Então, tu faz um... Por exemplo, pega uma empresa, uma cooperativa, todos os produtores, todos os talhões, né? Faz uma coleta por talhão e constrói um banco de dados especificamente para a região, né? E aí, tu consegue fazer, através da análise estatística, formar e identificar quais que seriam os nutrientes para aquela condição regional, porque influencia muito a condição de clima, luz, enfim, tudo, né? Quais que seriam os nutrientes que talvez estariam sendo, digamos, que estão limitando a produção, tanto macro quanto micro, né? Porque, muitas vezes, o que a gente vem vendo é que, muitas vezes, você tem condições de solo que, aparentemente, ela é limitante, né? Do ponto de vista físico, mas nutricionalmente ela não é limitante. E aí, o contrário, muitas vezes, tu tem uma condição de solo ideal e o sistema radicular, ele não consegue, a planta não consegue absorver e a gente consegue detectar isso muito bem através da análise foliar. Então, essa é uma sugestão que, de repente, o pessoal pode pensar em trabalhar, né? Que é o uso e formar ou bancos de dados ou softwares que já são disponíveis e aí não direcionado para o manual de edubação, mas sim para bancos de dados que inferem concentrações de nutrientes e relacionam com a produção regional. Ou seja, seja algo interessante aí que, futuramente, dá para se pensar e se estabelecer essa parceria justamente para tentar colaborar aí nessa questão. Com certeza, professor Dante, isso é muito interessante a ideia, né? A questão, como o senhor Paulo Gui está respondendo aqui também no chat, a gente usa muito, né? A análise foliar, apesar, aqui a gente vê que os produtores têm usado mais essa ferramenta, mas também o pessoal da Ematerte tem auxiliado bastante os produtores que isso também é importante, não só análise de solo, e então vem aumentando o número de análises foliares, né? Então, a gente tem essa questão aí e é bem interessante também de fazer esse banco de dados regional, como tu falou, já que isso é bem regionalizado e seria até mais, digamos, otimizado para a nossa condição, isso seria uma ótima ideia, professor. A gente vê essa questão de muitos produtores, até ontem, alguns produtores já me perguntaram, às vezes que a gente conhece, ah, esse adubo é bom para parreira, eu fiz análise de solo, daí podia dar uma olhada aí, professor, mas daí não tem análise de foliar, né? Então, isso é uma questão da gente, a gente já vinha feito aqui com o Laboratório de Solos, da própria URI, né? Alguns trabalhos de divulgar essa importância da análise foliária, e com o senhor Fábio, a gente tinha feito alguns trabalhos, então seria, é uma ideia muito interessante, e quem sabe a gente possa vir focar adiante, sim. Senhor Paulo? Sim? Tem uma contribuição sobre esse assunto? Pode ser, pode ser. Com vocês dois, com o Anderson, com a senhora, só para ilustrar, eu acho que é um exemplo que a gente vai fazer aqui, do artista, do Planalto e da região. Nós estamos organizando aqui em Alpestre, junto com o professor Gelson Marquioro, que é um chapecó, que ele presta assessoria para um grupo de produtores, uma campanha de análise de tecido, análise foliária. A gente vai fazer nos próximos dias. Nós temos um grupo, o ATS, aqui, dos produtores em viva de Alpestre, então, através do grupo fica mais fácil de se trabalhar, onde organizamos um pequeno vídeo, mostrando quais são, qual é a folha, né? A recomendada, adequada, para se fazer a coleta, e vamos marcar um dia e levar até o laboratório da URI, já que nós temos uma parceria importante, né? Fechada entre a URI e a E-Mater. Então, só para ilustrar para o pessoal, que eu classifico como uma ferramenta fundamental. Porque, vejam bem, nós, este ano, agora, o pessoal fez as adubações dos agricultores, mas nós estamos vindo de um período com pouca umidade no solo. Será que aquele nutriente que foi disponibilizado através da adubação que está lá no solo, a planta realmente conseguiu absorver? E se absorveu, quais são? Então, é uma ferramenta importantíssima no meu entendimento. E aí, a gente faz um desafio. Eu gostei muito dessa proposta do Anderson, do Banco Regional, que tudo que se tem de literatura, às vezes a gente usa até a literatura de São Paulo, é longe da nossa região. Então, que se possa, a partir de agora, acho que até pela pós, iniciar esse processo de ter dados regionais. regionais. Professor Paulo? Pode falar, pode falar. Uma questão assim, em um pequeno pomar, que nem os pequenos produtores, que a gente usa só para saborear uma uva ali no Natal, tem um ataque muito grande de vespas, de abelhas. Tu vai ali hoje, tem uva, no outro dia já sumiu. Como esses produtores ali na região de Altreste, Planalto, conseguem controlar esses insetos? Será que o Bertusso teria alguma resposta? Eu fico à mercê disso. Obrigado. Pode entrar e falar aí. Geralmente, a abelha, né, se tu está falando de elas atacarem o pomar na fase de que eles estão formando fruta, então, muitas vezes, é porque elas não têm outra alternativa, elas não têm outras plantas perto ou em torno que elas possam ir, né, e acabam se tornando uma praga, que não deveria ser uma praga, mas que acaba se tornando neste momento. O pessoal pode ver e também falar se alguém já tem, quando tem esta, o pessoal da Maté, se tem algum produtores na região que tem este mesmo problema, pode comentar aí também. problema se tem, sim, né, um ano um pouco maior, outro ano um pouco menor, mas é como disse o professor Paulo, é que naquele momento nós não temos nada, praticamente nada, de flores, né, que não seria natural abelha a atacar frutos, não é lá, o natural dela é no pólen, quando não tem nada, por questão de sobrevivência, entendo eu, ela vai nos frutos. Mas, uma das, das, das recomendações que a gente faz, é a utilização de trigo mourisco, trigo mourisco, é, o serraceno, também chamado, ele é uma, é uma planta muito melífera e é uma planta de verão. Então, aqui em Alperce, nós já colocamos isso próximo aos padeirais, é no intuito de fazer o deslocamento da, 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 da abelha para essas plantas, tendo em vista que elas são muito melíferas, tem muito pólen, e elas começam a florescer em torno de 20 a 25 dias depois, feita a semigura, já estão com a flor. Eu acho que é uma prática interessante que o senhor deveria, é, fazer uma experiência. plantas da mesma época, né, que sejam plantas de verão, que tenham uma florada mais ou menos na época de floração que é a uva, é uma saída. Aí as abelhas com certeza vão preferir ir nas flores do que nos frutos, como o Cláudio falou, não é da natureza delas atacar frutos, é porque elas não têm mesmo outra opção no momento. Mas tendo alguma coisa com flor próximo ao pomar na mesma época, elas vão preferir ir nas flores, com certeza. Alguém mais teria alguma, alguma, também, colocação, gostaria de fazer mais alguma pergunta? para a questão de encerramento, pessoal, eu só vou também apresentar rapidinho aqui uma... vocês também abrem a minha apresentação aqui, um slide que eu ia rapidinho falar da... da pós-graduação, né, pessoal? Então, para nós encerrarmos aí, acho que todo mundo está vendo a minha tela já. Nós estamos, então, o porquê que nós fizemos nesta apresentação, né, e nós fizemos este último webinário de três webinários, o primeiro foi sobre o potencial de cultura, e o potencial da produção de frutas depois da pandemia, o segundo foi de variedades de sites para a região, muitos aqui participaram, né, os que estão presentes aqui, então a gente sabe este último sobre viticultura aqui, fechando a programação de divulgação da especialização da pós-graduação que nós estamos lançando aqui na URI, né, alguns desses que estão presentes aqui já estão inscritos, outros matriculados, né, nós temos uma parceria, então, da URI com a Casa Familiar Rural de Alpestre, né, onde nós estamos fazendo, então, a especialização em fruticultura, né, que será realizada junto com a Casa Familiar. Na verdade, nós teremos as aulas na Casa Familiar Rural, né, e isso faz parte de várias ações que nós já tivemos, então, com a Casa Familiar de Alpestre, com a Emater, com o curso de Agronomia, do curso de Tecnologia Pecuária, né, e outras parcerias que nós já vemos mantendo através de outros projetos, né, muitos desses projetos que foram também de ações, vieram em cima da parte do Laboratório de Solo, com a parte de nutrição de fruteiras, tanto de sítios quanto de videiras, né, e a ideia dessa especialização, que é de formar profissionais que tenham essa capacidade de fazer o que nós estamos discutindo hoje aqui, né, de gerir, de inovar, de praticar, de produzir e de prestar assistência técnica, né, então nós temos aí dentro do nosso público-alvo técnicos, né, técnicos do Cicrede, do Cressol, de outra, que trabalham na carteira agrícola, profissionais liberais que prestam assistência técnica, muitos produtores que são formados na tecnologia agropecuária, que são egressos do curso ou de outros cursos, que trabalham na própria produção, mas querem ter uma tecnificação maior, e a gente viu que a informação é a coisa mais importante para a gente ter uma produção cada vez viável, cada vez mais dificuldades nós temos devido aos intempéries climáticos, né, nós temos aqui a nossa cronograma de execução de disciplinas que vai iniciar com ecofisiologia e climatologia de fruteiros, onde nós vamos falar toda essa parte de climatologia, né, de fisiologia e mostrando os potenciais da nossa região, né, a gente vai partir da ecofisiologia e climatologia da região, do Médio Alto Uruguai, e das frutas que são produzidas aqui e das que tem potenciais de serem produzidas, que são cadeias que ainda estão iniciando, ou que ainda não foram iniciadas na região, mas que a região tem potencial, depois para produção de muros e manejo de videiros, essas duas disciplinas serão ministradas ainda neste ano, né, e aí nós vamos iniciar ela, então já vou passar o cronograma em outubro, então a partir daí, a partir de fevereiro do ano que vem continua, né, depois do recesso da universidade, o manejo de solo e de plantas espontâneas, nutrição e adubação de pomares, manejo de pomares, onde nós vamos ver as técnicas em gerais, manejo integrado de pragas e doenças, manejo de pós-colheita e armazenamento, e aí nós vamos fechar depois com outro módulo, que seria a produção de fruteiras potenciais, né, na região, que são frutíferas que não são produzidas na região, mas que nós temos potencial climático, fruteiras de clima temperado, onde a gente vai falar bastante da parte de uva também, de parreira, né, de clima subtropical, onde a gente vai falar bastante de cítulos e de outras, a produção de frutas certificadas, tanto produção orgânica integrada, a parte de restabilidade, e por último, a gestão e planejamento, né, então a gente vai fazer toda a cadeia de produção de frutas, todas as disciplinas têm cargo horário de 30 horas, nós estamos vendo o corpo docente, está desatualizado, o professor Anderson, que falou aí agora, que deu a ideia também, é professor da pós, foi o último professor a enquadrar o corpo docente da pós-graduação, por isso até não está o nome dele aqui, né, mas ele também vai entrar nessa parte de, principalmente na parte nós vamos comentar bastante de, de manejo de solo e de nutrição, né, a gente lembrar que as inscrições e matrículas estão abertas até 23 de outubro, tá, nós estamos já com vários inscritos e temos já alguns matriculados, mas aí ainda estamos em fase de matrícula, o início 30 de outubro, ou seja, na sexta-feira, né, com a disciplina de ecofisiologia e climatologia e no final de outubro a segunda disciplina, né, lembrando que nossos encontros seremos sempre mensais, né, nós sempre vamos fazer encontros mensais, cada disciplina vai ser 20% em alternância e 80% aula presencial, as aulas serão sempre na sexta, dia inteiro e sábado, dia inteiro também e sexta-noite, na Casa Familiar Rural da El Pesta, né, com essa formatação a gente pode cada mês ter uma disciplina diferente e sempre no final do mês a gente se encontra, dessa forma também não fica tão pesado nos encontrarmos duas, três vezes por mês, né, então sempre uma vez por mês, né, e teremos encontros, né, então sempre as aulas serão de sexta e sábado. Na quinta-feira, essa é a parte em alternância, que a gente sempre vai deixar algum trabalho, alguma coisa que nós vamos fazer uma atividade por fora, né, que vai valer pela aula de quinta, então apesar de ter no material a aula de quinta-feira, ela não é, essa parte que não é presencial, mas isso é para que a gente não fechasse ter que ter aula duas vezes por mês, essas aulas vão ocorrer também em atividades a campo, né, em atividades que os professores vão tornar, deixar para os alunos também, e também parte dessas aulas serão ministradas em viagens, aqui eu deixei até a questão da casa familiar, a disponibilidade lá que tem de salas de aula, refeitórios e também a questão de depósito para quem precisar dormir, tem também a questão de logística, os professores, todo fornecido pela casa familiar, e nós teremos algumas viagens, né, no município de Liberato, nós vamos em Ametista, vamos em Planalto, temos outras viagens também indo para Serra, Gaúcho, para Porto Alegre, né, que é onde serão ministradas aquelas aulas da quinta, que a gente deixa ali, aula na quinta-feira para ficar o horário certo, né, para a gente poder registrar, então nós teremos aulas fora daquele padrão, lógico que essas viagens, elas serão realizadas, e com antecedência, a gente vai discutir horário, datas e etc, para a turma toda poder ir, né, e a gente agradecer, então, a todos vocês que participaram hoje e também participar dos nossos outros webinários em fruticultura, né, deixando, então, sempre lembrando que o caminho, aqui a gente está vendo um túnel verde, um pomar de rosáceas, né, e lembrar e fazer a analogia desse túnel, né, esse túnel aqui é o túnel do conhecimento, da sabedoria e da informação em fruticultura, a gente se matriculando, na pós-graduação, a gente vai dar um passo à frente e entrar nesse túnel aqui de conhecimento sobre produção de frutas aqui na nossa região. Com isso, então, podemos, acho que, com a avançada hora e despedindo de vocês, agradecendo a todos, né, e vou mandar esse material de divulgação da pós para todo mundo também, a gente pede que dê uma colaboração também na divulgação, estamos em fase final de fechar nessa turma, fazer a primeira especialização de cultura aqui na região. Agradeço a todos e a todas que participaram aí do Fundo do Coração e que tenham um bom final de semana também, né, se alguém quiser ainda fazer mais algum registro aí de alguma coisa, fiquem à vontade, pessoal. com isso, nós podemos dar por encerrado, né, esse webinar e muito obrigado a todos, pessoal.